A Lagoano é massa! Dois mil e vinte e quatro! Oferecimento Azul Benefícios, cartão de vantagens completão do Brasil, equatorial. Pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Se é palpite bom, vai dar bom na PagBet. Por quê? Acertou? Tá pago! O melhor sabor e o melhor preço vai de Maratá. O melhor que há! Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Muito boa noite pra você ligado aqui na FAF TV pelo YouTube. Estamos juntos para a transmissão das emoções de mais uma grande partida do Campeonato Alagoano dois mil e vinte e quatro. Esse é o Alagoano é massa! Essa é a complementação da segunda rodada da competição, né? E que começou ontem com algumas partidas, inclusive vitória do CSA por dois a zero diante da equipe do Cruzeiro. E hoje temos esta grande partida aqui do estádio Gerson Amaral, direto aqui da cidade de Corunipe, do litoral sul do estado de Alagoas. Uma noite maravilhosa, de um clima extremamente gostoso, completamente propício para a prática do futebol. Torcedores do Hulk já estão por aqui fazendo o seu agito, torcedores visitantes da cidade de Penedo também aqui nas dependências do estádio Gerson Amaral. Tá quase tudo pronto para a bola rolar em mais uma grande noite de transmissão aqui da FAF TV. Esse barulho que você tá ouvindo é a entrada da equipe ao viver de em campo, né? Os jogadores do Penedense já estão ali no centro do gramado com o quarteto de arbitragem e agora os jogadores do Corunipe entrando em campo. E obviamente que são abraçados pelo calor do seu torcedor e também por toda essa barulheira aqui dos fogos de artifício. E nós vamos com a beira do final do nosso repórter Paulo Lira. Boa noite, Paulo Lira! Boa noite, boa noite pra você, Luciano Barbosa. Boa noite, Alberto. A todos que passam a acompanhar mais uma transmissão da FAF TV nessa grande competição. A primeira divisão do campeonato alagoano. O alagoano é massa 2024, você bem disse. Será um grande jogo. E o campeonato de tiro curto, né, Luciano? O que é que acontece? Precisa vencer e as duas equipes perderam na primeira rodada, né? O Penedense perdeu para o CRB, o Coruripe perdeu para o CSA. E os técnicos resolveram modificar as suas equipes. E última hora já é o seu destino. Vou colocar o mesmo time que eu coloquei lá contra o CRB na estreia. O Alfredo Lee repete a equipe. Já o técnico Roberto de Jesus do Hulk praiano tira Felipe e coloca Tudé como titular. A única mudança no time praiano. Um prenúncio de um grande jogo. Quem perder aqui se complica para a questão do rebaixamento. Mas também quem ganhar já começa a pensar na parte de cima da tabela. Boa noite pra você, Luciano. E pra todos que curtem mais uma transmissão da FAF TV. Muito bem, PL. Aqui do meu lado, o nosso comentarista. O cara que vai analisar tudo pra você. Vai destrinchar tintim por tintim tudo aquilo que aconteceu aqui no campo de jogo, né? Duas equipes que vêm de derrota. O Coruripe estreou com uma derrota diante do CSA num pênalti bastante duvidoso e polêmico. Que gerou muita polêmica durante o decorrer da semana. E o Penedense que perdeu em casa pro CRB pelo placar de 1 a 0. As duas equipes se encontram aqui no estádio. Gerson Amaral. Mas antes de ouvirmos Alberto Oliveira, vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro. Já estou indo por aqui no favour. Está aí a execução do Hino Nacional Brasileiro As duas equipes postadas ali Ao lado do quarteto de arbitragem O Penedense que joga fora de casa Corulipe jogando diante do seu torcedor E o Hulk tem um retrospecto excelente em casa Só perdeu uma vez aqui para o Penedense Alberto Oliveira, boa noite Boa noite Luciano, boa noite a todos que nos acompanham Paulo Lira, a toda a nossa equipe Vamos para o jogo Corulipe e Penedense Farão jogo de times que foram derrotados Na rodada inicial E uma nova derrota No jogo de hoje Encaminha uma equipe Para uma situação de desconforto Para uma situação de estar mais próximo Na tentativa de se livrar de rebaixamento Jogo importante E que pouca gente sabe Luciano Mas de uma grande rivalidade Na região sul Entre as cidades de Penedo E como eu chamo o principado É o principado de Penedo E a cidade de Corulipe Luciano É verdade Grande rivalidade Vamos à beira do gramado Porque o nosso Roberto O nosso Paulo Lira Vai entrevistar os técnicos dos dois times Começando aí com o Roberto de Jesus Do Corulipe Isso mesmo né Roberto O nosso comentarista acabou de dizer Que num campeonato de tiro curto Perder duas seguidas já complica Como é que você vê e encara hoje O Penedense Esse jogo difícil aqui dentro Das suas dependências Com o seu torcedor Ao seu lado dessa vez Boa noite Boa noite a todos Olha o campeonato alagoano Ele tem Uma situação Que todas as partidas São mãos finais É um tiro muito curto Não tem retorno A gente sabe da dificuldade Que vai encontrar O Penedense é uma equipe Muito bem montada É um clássico regional Já eu sou meu grande amigo Um cara estrategista Agora a gente vai se separar Durante esses 95, 100 minutos Para a gente correr atrás Dos nossos objetivos Para a gente fazer uma grande partida Por que essa mudança De Felipe por Dudé? Porque na verdade O Dudé é titular da equipe Foi problema de documentação A documentação dele Estava fora do país E a gente Aí graças a Deus Conseguiu regularizá-lo Tá bom Boa sorte aí O professor Roberto de Jesus O Jaelso já está chegando por aqui Vamos conversar também com o Jaelso São amigos à parte Ele disse 100 minutos Mas depois disso Volta a amizade Agora é guerra Por que? O campeonato alagoano É tiro curto, Jaelso E é guerra todo jogo É decisão todo jogo Por que você optou Manter a mesma equipe Que atuou na estreia Com o CRB Boa noite Boa noite É um prazer falar com vocês A gente fez um bom jogo Diante da equipe do CRB Não conseguiu o resultado Então nós deixamos a equipe Para se encaixar mais no campeonato É um campeonato curto Então a gente tem que deixar O máximo possível Para o pessoal jogar E para se entrosar cada vez mais Até porque Essa semana é uma semana decisiva Para a gente E a gente tem que pontuar É um campeonato curto Como falou o professor agora E a gente tem a intenção De pontuar aqui Para buscar uma classificação Uma derrota aqui Dificulta o trabalho E a sequência Dentro da competição Verdade Já que nós estrenamos em casa Com a derrota Nós temos agora a chance De conseguir uma vitória Mas sabemos que vai ser um jogo Muito difícil aqui O Coruripe também está Com o mesmo pensamento Então vai ser um jogo Decidido em detalhes Espero que a gente possa aproveitar Já foi feito antes de a bola rolar O Torfialho Dá tempo de trazer a escalação de Coruripe Equipe dona da casa Com o passe Facilitou a vida do Penedense Camisa número 7 do Penedense É o Buga Léo E aqui é o Ramos Recebendo o Ramos Tenta trazer Curto Com o Pedrinho Recebe pelo lado esquerdo Tenta esticar uma bola No campo de ataque Buscava o Wallace Facilita a vida Da defesa do Hulk Rodrigo sai jogando Dedé estica o passe Tenta conduzir por ali O Beto Olha o lançamento Era para o Dudé Rapaz Não se entenderam por ali O passe do Beto Dudé Não sei se pensou Que estava em impedimento Acabou desistindo da jogada A bola passou E aí sorte Para o time do Penedense Pedrinho Penedense tenta esticar A bola no campo Ainda no campo defensivo A bola disputada Sobra com o Pedrinho Luciano por baixo Roubou Beto Lucas Gomes Toque muito torto É um perde-ganha danado Nesse começo de partida Temos aí Um minuto e quarenta De bola rolando As equipes ainda Tentando se ajustar Tentando se encontrar Aqui Na geografia Do tapete verde Do estádio Gerson Amaral Olha o Dudé O passe Beto Mais à frente Napão tentava ficar com a bola Foi empurrado Pediu falta O árbitro disse que não foi Marcos Antônio Tenta puxar o contra-ataque Encontra a liberdade Para o Renato No corredor direito Domina o lateral Do time do Penedense Tenta o cruzamento Na grande área Ninguém do Penedense Por ali Apenas o Luciano Para cortar Tenta sair jogando Com o Dudé Chegou a marcação Do Pedrinho E aí tem falta Para o time Do Coruripe Dois minutos de bola rolando Começo de partida O Coruripe Que foi derrotado Na estreia da competição Jogando fora de casa Enfrentou O time do CSA Que é um dos favoritos Ao título De dois mil e vinte e quatro Perdeu por um a zero Num pênalti Que o Coruripe Chorou bastante Inclusive Gerou uma nota de repúdio Alberto Oliveira Por parte do presidente Francinei Joaquim A arbitragem Daquele jogo Foi um lance Bastante Comentado Ao longo Da semana A comissão De arbitragem No portal Da transparência Confirmou O erro Do árbitro Ao marcar A penalidade E aí Vida que segue Vida que segue E o Coruripe Tentava subir ao campo De ataque Chega o Diogo Para espanar o caroço Já é oce Tentou dar uma de É o Roberto Jesus Na verdade Dominou a bola Foi zagueiro O Roberto Jesus Passou por várias equipes E hoje é técnico Da Associação Atlética Coruripe Tem o lateral Para cobrar O Luciano Setor de ponta direita Tem empurra Empurra por ali Na verdade São jogadores Que estão ali Onde não deveriam estar E o Denis Ribeiro Serafim Pedindo para que eles Voltem para o banco De reservas Bola na grande área Afasta a zaga Do Penedense Sobra com o Luciano Novamente na ponta Meu pai do céu Tentavam se entender Mas não se entendeu Nem um pouquinho Ali o Luciano Junto com o Lucas Gomes E aí vem A marcação Do DER E comete falta Na verdade O Rodrigo Camisa número 5 Por ali Cometendo falta Para cima Do jogador Da equipe Do Penedense Você acompanhando Mais uma Grande transmissão Da FAF TV É a Federação Alagoana De futebol Se empenhando Totalmente Para levar Todos os jogos Do campeonato Alagoano Até você Olha essa De bola perigosa Do Bulga Facilitou a vida Do Everton Mancha Cruzamento Na grande área Buscavo Na pão A bola vai Nas mãos Do goleiro Diogo Tranquilo e calmo Para fazer a defesa Sem dar rebote Para ninguém Enquanto você Vê alguns lances Do jogo A falta do Pedrinho Para cima Do DER Sai jogando O time do Penedense Vem o lançamento Lá no campo De ataque O Alas Briga ali Com o Dedé Bola sobra No meio Sorim Sobrou novamente Com o Sorim Levou sorte O Sorim Para ficar com ela O Ramos Ramos novamente Com o Pedrinho No corredor esquerdo Gente ali Intermediária Ramos Voltando com o Sorim No campo de defesa E aí é o Darlison Quem tenta o lançamento Meteu três dedos ali Mas não contava Com a interceptação Do Hélio Júnior Olha o Coruripe Beto Beto No círculo central Do gramado Ele girou Estava livre O Everton Mancha Ele tentou o passe Acabou sendo muito forte Mandou uma pedrada O Beto Oliveira Poderia gerar um grande Ataque para a equipe Do Hulk Começo de jogo Com muitos erros De passe De ambas as equipes É a tentativa De assegurar Um posicionamento Mais agressivo Um posicionamento Mais ofensivo Mas os dois Têm dificuldade Nessa transição Tanto o Beto Por exemplo Como também O Lucas Jogador da equipe Do Penedense Já tiveram Essa possibilidade Do passe vertical Do passe que quebra As linhas E não conseguiram Dar sequência A jogada Por enquanto Jogo de muita intermediária Cinco minutos De bola rolando Começo de partida Por enquanto Tudo igual Zero Coruripe Zero Penedense As duas equipes Repito Estrearam com derrota Na competição E precisam Dessa reabilitação Como bem disse Alberto Oliveira Um campeonato De tiro curto Se você perde Dois jogos Subsequentes Pode se complicar No decorrer Da competição Enquanto isso O jogo está parado Foi o que aconteceu Por ali Paulo Lira É só uma conversa Do árbitro Com o jogador Do Penedense É uma curiosidade Daqui a pouco Eu falo Sobre essas duas equipes Vai na bola Lu Muito bem Tem lateral Para cobrar Ele o Júnior Vai mandar Na grande área Olha Tenta ficar com ela Finalização Quase um gol Do Hulk Na virada Do Beto Que defesa Fez o Diogo Ainda atento O Beto Novamente finaliza E assobrando Por ali Com o Napó Bola resvala No zagueiro Do Penedense Sobra para a tranquilidade Do goleiro Diogo Uma primeira chegada Mais perigosa Mas que finalização Bonita Uma pedrada Ali do Beto E que defesa Do Diogo Olha aí Na repetição Do lance Foi a queimar roupa Aí Alberto Oliveira Por pouco Não sai o primeiro gol Do jogo Primeira grande jogada Da partida Construção Ali pelo lado De campo E o Beto Fez um malabarismo Muito bonito E mais bonita ainda A defesa Do goleiro Da equipe Tom Penedense Chegou pela primeira vez O Hulk Tudo isso Aos sete minutos Neste primeiro tempo Toca de cabeça Dona Pão Oi PL E a curiosidade Era justamente Falando sobre os títulos O Coruripe Que é tricampeão Ganhou em 2006 2007 E 2014 Mas foi campeão São os últimos dois campeões Da segunda divisão Do futebol de Alagoas O Hulk Voltou em 2023 Sendo campeão em 2022 E o Penedense Foi o campeão do ano passado 2023 Uma bela campanha E chegando aí Com o Jaelson Marcelino Ao título Da segunda divisão Portanto aqui Dois campeões Da segunda divisão Disputando essa partida Da segunda rodada Do Alagoana Massa Luciano Agora um show De papagaiada Viu Tentou dominar o Pedrinho Escapuliu Depois tentou ficar com ela ali O Chilu Deixou escapulir Sede arremesso manual Meu pai do céu E agora já cobrado Arremesso manual O Wallace Vem pelo lado esquerdo Chegou e fechou a porta ali O Dedé E zede escanteio Pro Penedense Que é a equipe mais velha Do futebol Aqui do estádio de Alagoas Ainda assim nunca conseguiu Um título De campeão Da primeira divisão O Coruripe foi fundado Em 2003 Já tem três títulos Mais alguns títulos De segunda divisão Alguns vice campeonatos Agora tem um escanteio Pra cobrar Vai chover Meteorito na órbita defensiva Do goleiro Gustavo do Coruripe Cobrança aqui pelo lado esquerdo É o time do Penedense Levantamento na grande E a área de cabeça Arraspou ali O jogador do Penedense Na linha da pequena área Por pouco Me pareceu O Darlison Não conseguiu mandar pro fundo Do gol Na verdade Quem estava por ali Era o Wallace A cobrança descanteio Olha ele aí Do lado esquerdo Ele subiu Raspou de cabeça E ela foi pela linha E ela foi pela linha de fundo Pra sorte Do torcedor do Hulk A de domínio De bola O passe Do Luciano Pro Rodrigo E o Beto Ia ficar com ela Mas uma chegada Mais dura Do Buga Ficou sentindo ali O camisa Número 10 Do Coruripe Não era uma jogada Pra cartão amarelo Alberto Oliveira É O Apo Tá muito perto Do lance O O Denis Ribeiro Serafim Ele tem o controle Do jogo Ele tá bem Assim Posicionado O árbitro Tem uma Uma ideia De administrar O jogo Dependendo Do controle Que ele tem Do jogo A falta passa Mas Ela tem até Um Um toque forte Né Luciano Dava um cartão amarelo Sim Pro jogador Do Penedense E você tava falando Aqui dos Títulos Do Coruripe Campeão alagoano Três vezes Como eu falei 2006 2007 2014 Campeão alagoano Da segunda divisão O Hulk já levantou Duas vezes A taça Em 2003 E 2022 Foi duas vezes Campeão da Copa Alagoas 2005 e 2007 Copa Maceió Três vezes 2006 2007 2014 E quatro vezes Vice campeão alagoano 2004 5 11 E 2015 Esses aí são os títulos Mais expressivos E tem aquele né Luciano Da Copa do Nordeste De futebol Sub-20 É o único campeão Sub-20 Da Copa do Nordeste Em Alagoas Exatamente 2016 2016 Diante da toda Poderosa equipe Do Ceará Venceu Aqui Jogando no estádio Gerson Amaral E conquistou A Copa do Nordeste Sub-20 Naquele ano 10 minutos Dez minutos De bola rolando Você ligado com a FAF TV E por enquanto Ninguém saiu do zero Viu? Zero Corulipe Zero Penedense E olha aí A Prefeitura de Maceió Entrou em campo Para apoiar o Alagoano É março 2024 E quem sai ganhando Somos todos nós Amantes do futebol Aqui mesmo o manual Pro Corulipe Fazer a cobrança Campo de ataque Tem Luciano Meu Xará Mandando o campo de ataque Por ali Tocou de cabeça O Napão Sorinha afasta Complemento Darlison Também um bug O Alassie tentava Ficar com ela Mas chega a marcação Do Dedé O árbitro está marcando Na verdade Um toque de mão Do Alassie E não falta Do Dedé É E está reclamando Um bocado ali O jogador Dono da camisa Número 9 Da equipe do Penedense Mas você vê aí Na repetição Que de fato Antes mesmo De ser tocado E cair Ele toca com a mão Na bola ali E o árbitro Ligado em tudo O bom árbitro Dendes Ribeiro Serafim Recebe o Napão Protegeu Bonitinho Tentou um toque Para o Hélio Júnior Se antecipa ali O corte e o árbitro Está marcando Uma falta Na chegada Do Ramos Uma falta Para cima Do Hélio Júnior Uma falta Que pode levar Um certo perigo Ao gol do Diogo Pelo setor De meio esquerda A falta De média curta A distância Tem para bater A equipe do Corunipe Aos 12 minutos Deste primeiro tempo Alguém que Que seja especialista Daquela posição Alberto Oliveira Para fazer essa cobrança Contra a meta Do Diogo Ali me parece Uma jogada mais Com o jeito Do que com a força E parece também Que vai ser cobrada Em dois tempos Quatro jogadores Ali do Corunipe Na área E a possibilidade E até pintar Uma jogada É uma jogada Boa defesa Boa defesa Boa defesa Do Diogo Cobrança de escanteio Agora vem pelo lado Esquerdo Vai chover Meteorito Na órbita Do Principado De Penedo A cobrança Do Luciano Bateu Fechado Rasteiro Afasta a zaga Com Sorim Toca de cabeça O Everton Mancha Tentava buscar Ali o Dedé O árbitro Tá marcando Tiro de meta Que favorece A equipe Do Penedense Treze minutos De bola Rolando Alberto Oliveira Como é que você Enxerga Esse começo De partida Tem alguma Equipe Dominando a outra Ou tá tudo Muito igual Não Após o início Do jogo O Corunipe Encaixou melhor As suas ações Ofensivas Já forçou O goleiro Do Penedense O Diogo A fazer duas Importantes defesas Mas É um time Que tem Uma maior Efetividade Ofensiva Um time Que construiu Melhor o jogo E por enquanto Leva vantagem Nesse início De partida Tá melhor Em campo A equipe Do Hulk É o Corunipe Que fez três Amistosos Antes de estrear Na competição E empatou Os três 2 0 a 0 1 Uma partida Foi empatada Em 1 a 1 E lá vem o Corunipe O cruzamento É do Dudé Chega O corte Da zaga Com o Ramos Mandando de cabeça Pela linha de fundo Tem escanteio Pro Hulk Fazer a cobrança Hélio Júnior Vai se aproximando Ali Do quarto de círculo Na verdade Sai pela linha de lado Tem o lateral Pra cobrar Agora o Hélio O Luciano Perdão Toma distância Em relação A linha lateral Olha o Luciano Na cobrança Manda na grande área No bate e rebate Vai sobrando Quando der Bola cruzada Não tinha ninguém Do Corunipe Pra empurrar Pro fundo da malha E o Chilu Puxa o contra-ataque Vem pelo lado direito Incultou Bugha Dominou Parou Brecou Girou Sorim Girou Sorim Toca atrás Mas agora Na quarta zaga Tem Léo Recuando Pro goleiro Diogo Vai espando Ah o caroço Afastar o perigo Diogo Afastou mal Domina por ali O Dudé Finta bonita Vem pela meia Vem carregando No meio de três Entregou Pro Napão Não conseguiu Ficar com a bola Escapuliu Domina o Benedense Novamente Darlison Corta pro pé direito Manda no meio de campo É o Bugha Encostando pra receber Agora o Marcos Antônio Que mal tocou Na bola E fez isso aí Que você viu Aqui na tela Da FAF TV Pressa do Gustavo Dominou por ali Agora o Everton Mancha Tem dois na sua marcação Vem a marcação Do Bugha Escorou Mandou pro chão O jogador do Corunipe Mas o Hélio Júnior Recebe E já deixa Com o Matheus Recife A bola O passe Agora é pra o Dedé Vem o zagueirão Dedé Recuando pro goleiro Gustavo Agora do outro lado Lá do esquerdo De defesa Matheus Recife Vai carregando O zagueirão Enfiada de bola Tentavam buscar A aproximação do Hélio Júnior Aí veio a interceptação Do Chilu Na bola disputada Tocou por último Mas o Júnior Ela sai de lateral Pro time do Penedense Aos 16 minutos De bola volando No primeiro tempo Em que segue Zero Corunipe Zero Penedense E você quer mais curiosidade Luciano Sobre esse Grande duelo Arrocha o nome É rapaz Há quase 12 anos O Penedense não vence O Coruripe Já na cidade de Coruripe Aqui O Penedense não perde Há quase 11 anos Fonte do Altenei Perdigão Em memória O Museu dos Esportes O Júnior Penedense O Penedense não perde Você vê a repetição A aproximação do Marcos Antônio Quando tocou na bola Fez isso aí Deu um balãozão E nem é época Junina Lançamento à frente É do Dedé Para a velocidade Do Napão Chegou a cobertura Do Ramos Fez a proteção Esgotou a pelota Até sua saída Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Diogo Fazer a cobrança Mais uma grande Transmissão Da FAF TV Se acompanhando No canal da FAF Aqui no Youtube Outra partida Que é transmitida Também Entre CSE E Asa Jogo que está Acontecendo Neste momento Lá no estádio Juca Sampaio Em Palmeira Dos Índios E com a bola No campo de ataque O Benedense Subiu por ali O jogador Que era o Lucas Gomes A bola Fica com o Benedense Mas tem uma falta Do Pedrinho O jogador Que está caído Ali do time Do Coruripe Parece o Beto 4 Pede para dar Uma segurada Ali O Coruripe Já ia repor A bola em jogo Mas ficou sentindo O atleta do Hulk Aproveitar Para mandar um abraço Para toda a torcida Dense Shop É lá Uma organizada Dos amigos Lá em Penedo Curtindo aí Mandando um forte abraço Para você O amigo Júnior Que é amigo também Do historiador Lá de Penedense Lá de Penedo O Júnior Penedense Também curte Penedense Penedense no contra-ataque Bola lançada Vem no corredor direito Renato puxou Para Canhota Fez o cruzamento Sobe Dedé Para afastar Ela sobra Com o Dardinson Dominou Tentou limpar Para o chute De pé direito Chega Lucas Gomes Para cortar Sobrou Conapão Tem Beto Para puxar O contra-ataque Para o Coruripe Enfiada pelo lado esquerdo Para a velocidade Do Everton Mancha Chega na frente Para fazer o corte Lá atrás O Léo E manda a bola Pelarinha de lado Tem lateral Para o Hulk Ou marcou falta O Dennis Ei Pelli Eu acho que ele Marcou lateral Mas eu vi falta Viu Aí está dando lateral Está até sinalizando Parece que até ouviu a gente Para tirar dúvida É verdade O lateral vai ser cobrado Pelo Léo Júnior Setor de ponta esquerda Ele pode tomar distância Ali para mandar Na grande área Se bem que a distância Até as placas De publicidade É bem pequena Olha aí Ele consegue mandar Na grande área O toque lá atrás Chegou cortando o Ramos Complementa o Renato E afasta o perigo Olha o Matheus Recife Tentava ficar com ela Melhor para o Wallace Encostou o Chilu Recebeu no meio de dois Se livrou da marcação Tenta carregar o Chilu Foi puxado pelo Rodrigo É falta Falta tática Para parar um ataque Promissor Não seria cartão amarelo Alberto Oliveira O árbitro está Em cima do lance Mais uma vez E repito A interpretação dele Mas O jogador Foi apenas Deslocado Como você bem disse Uma falta tática Acho que essa passa Viu Muito bem Alberto E agora o passo Para o Renato Trocando figurinha Os dois ex-jogadores Do Coruripe Sorim e Renato Vem a marcação Lá do Everton Mancha Aí o Renato Deixa a bola passar Recebe na verdade Do Chilu Linha de fundo Bola cruzada Fecha a porta A marcação do Helio Júnior Chilu Renato Novamente se livrou Na marcação Tentou o cruzamento E aí a interceptação Do Helio Júnior Novamente Fazendo o corte Entregando por Everton Mancha Napão Fez o pivô bonito Para a velocidade Lá pelo lado esquerdo Everton Mancha Puxa o freio de mão Vai tentar o cruzamento Ele busca o Beto Tentou escorar no peito A marcação do Ramos Faz o corte Ela sobra aqui Com o Dudé Dominou o Dudé Evitou saída de bola Vai tentar o cruzamento Busca lá na frente O Napão Mas o passe foi Exagerado na força Sai pela linha de fundo Enquanto isso Cai o goleiro Diogo Certamente a pedido Do técnico Gerson Marcelino Que vai Deve ajustar Algum detalhe No seu time Antes Daqui a pouquinho O Alberto Oliveira Fala sobre isso São 20 minutos De bola rolando Neste momento Do primeiro tempo Por enquanto segue Tudo igual 0 a 0 Descubra O que é ser Completão Com o cartão Azo Benefícios Diversos benefícios E vantagens Em um só cartão Então acesse Azo Benefícios .com.br E peça já o seu Alberto Oliveira E aí essa Essa caída Ali do Diogo Foi pra isso mesmo? É, dá uma segurada O técnico Já Já passa A orientação Já reposiciona Por enquanto Tá muito Tímido O lateral esquerdo Pedrinho Esse camisa Número 6 Que fez uma belíssima Partida contra o CRB Sorim também Jogou muita bola E Luciano Paulo Lira Na tela Da FAF TV Olha a bola lançada Pro Napão Sai o goleiro Diogo Na tela Da FAF TV Tem um placar De 0 a 0 Pra Coruripe E Penedes No placar Da lei do ex Que as vezes É infalível Tá 2 a 0 Pro Penedes Em cima do Coruripe Cruel Pode explicar melhor Isso aí? É, explica É, o Renato E o Sorim Jogadores que atuaram Pelo Pelo Coruripe Se for olhar isso Tem o Jaelson Que foi campeão Pelo Hulk Tem muita coisa É, mas não tá em campo Não pode fazer gol Não tem lei do ex Com o Jaelson Marcelino Olha ali A chegada Do Rodrigo A bola ainda sobra Com o Dardeson Domingo do Dardeson Tentou o lançamento Chegou a interceptação Do Lucas Gomes Agora foi a vez Do Rodrigo Saiu jogando Tocou curto com o Dudé Vem a marcação Aqui do Buga Fez falta E o Álvaro Tá marcando Não, tá marcando O lateral Pro Penedense, né? Buga levanta Dudé na verdade, né? Foi falta não E aí a bola dos pés Do Dardeson novamente Dudé Dardeson ex-CRB Ex-Vasco da Camba Recuperou Everton Mancha Carregando na velocidade Ele que tomou do Sorim Tentou passar pelo Léo Fecha a porta O zagueirão Renato com ela Tenta enfiar a bola No ataque A interceptação Da de Júnior Lucas Gomes Matheus Recife Lucas Gomes E agora o Dedé Pra Catara Redonda Ficar na tranquilidade O xerifão Da zaga do Hulk Luciano Tentou o Dardeson Tocado por baixo Foi pro chão Márcio Marca Falta pro Penedense Por Corulipe 23 minutos de bola Rolando tudo igual 0 a 0 Aí você vendo Na repetição A chegada Do Dardeson Fazendo falta Pra cima do Luciano Falta já foi cobrada Até o Zecife Ele tenta o lançamento Do campo de ataque Subiu de cabeça Ali o Xilu E cede lateral Pro Hulk Fazer a cobrança Na verdade O Dardeson Deu um IA Mas um IA Bem simplesinho Olha lá Daniel San Dardeson San Assisteu o Cobra Kai? Não Muito bem Alberto Oliveira Fica com a bola ali O goleiro Gustavo Sem pressa nenhuma O jogo está empatado 0 a 0 Tem que ter um pouquinho De pressa né Afinal de contas Corulipe perdeu Na estreia Penedense também Mas Corulipe joga em casa Olha o Dedé Na cobertura Foi pro chão O atro Deu lateral pro Corulipe Não era falta Como queria o Dedé Olha o Jaelson Bravo rapaz Esbravejou E vai tomar cartão amarelo O técnico da equipe Do Penedense Falou poucas e boas Cobras e lagartos Soltou ali pra cima Do Dendes Ribeiro Serafim O técnico Jaelson Marcelino Que era aquele volantão Bravo mesmo né O espírito de volantão ali A beira do gramado Encarnou o nosso Jaelson Jaelson que vem fazendo Grandes trabalhos né No futebol de Alagoas Na segunda divisão Também trabalhando Em clubes da primeira divisão E tem tido Uma sequência importante No futebol de Alagoas É não apenas No futebol de Alagoas Mas no futebol do Nordeste A gente lembra Aquela do Globo Eliminando Da Copa do Brasil Internacional O técnico era o Jaelson Naquele jogo né Agora tem o lateral Para cobrar O Penedense Mas o Diogo Segue caído Paulo Lira O que será que está acontecendo Com o arqueiro Da equipe de Penedo Pode ser aquele Velho Miguel né Que você já ensinou aí Para poder esfriar O jogo do Coruripe E pode ser também Lesão Porque ele fez Duas grandes defesas Eu tenho até Uma curiosidade aqui Você falou Darklinson Que foi do Vasco Aquele é Darklinson Não Esse camisa 10 Isso é verdade Esse é o Darle É o Darle Que era Darle Na verdade Ele começou como Darle Ele era do CRB Foi da base do CRB Começou a jogar Em 2016 Aí passou Pelo Asa Também passou pelo CSA Portuguesa do Rio Penedense Aí foi para o Guarani De Minas Gerais E voltou em 2024 Para o Penedense Esse é Darle Aquele é Darkson Né Que já jogou Inclusive aqui Eu acho Você é fera Paulo Lira É porque eu fiquei Meio confuso aí Eu fui procurar Aqui nas minhas anotações Por falar em anotações Tem mais informações Enquanto a bola Está parada ali Com o Diogo Sabe quantos jogos Já houve Entre essas duas equipes Já aconteceu 23 jogos oficiais E dois amistosos O Coruripe Ganhou 12 vezes E marcou 42 gols Foram 7 empates E o Penedense 6 vitórias E 25 gols Como eu estava dizendo antes Essa é uma curiosidade Passada aqui pelo Júnior Penedense Que é pesquisador Trabalhava lá No Museu dos Esportes Ajudando Lau Tenei Perdigão Nosso querido Lau Que nos deixou Em memória Também com esses grandes números Do futebol do futebol do futebol de Alagoas Azul Benefícios Azul Benefícios Na objetividade Na objetividade Saiu em lateral Saiu em lateral Para ser cobrado Para ser cobrado pelo Renato Penedense de novo No campo de ataque O Alassie Puga O Alassie Vai tentar o cruzamento Na grande área Sobe de cabeça Novamente o Dedé Tarnison tentou dominar Ali no meio da buvuca Sobe de novo O zagueirão Dedé Bom zagueiro Dedé Agora o toque de Marcos Antônio Aqui Na meiuca Ramos Léo O Alassie Girou bonito Para cima do Lucas Gomes Vintola e o Rodrigo Marcos Antônio Recebendo por aqui O jogador da camisa Número 5 Sorim Marcos Antônio Sorim Vai trocando passes O time do Penedense Tenta ficar com a bola E parece que aquela parada Ali do goleiro Diogo Para atendimento O técnico Gelson Marcellino Chamou o Darlison Passou algumas instruções O Penedense tentando Executar essas instruções Do técnico A bola sobra com o Gustavo Que repõe a bola em jogo Sobe de cabeça Por ali o Léo A bola ia sobrando Ali com o Everton Mancha Mas o Diogo Aqui em carta redonda Abra os braços Paga geral Sai jogando curto Com o zagueirão ali Aos 29 Agora 30 minutos De bola rolando Neste primeiro tempo As equipes seguem Empatadas Ninguém conseguiu Sair do zero ainda Olha só A bola está rolando Aqui no campeonato É Alagoano É massa 2024 E a galera Comemora o apoio Da Prefeitura De Maceió Com a mesma alegria Que comemora Que comemora O golaço Palmeira dos Índios Tem 36 minutos Da primeira etapa E já tivemos O primeiro gol No clássico Do Agreste CSE fez 1 a 0 Aos 15 minutos Com o Edinho No lance De cruzamento Dentro da área É uma cabeçada Certeira Do Edinho Tricolor Vai vencer Do Alvinegro E lá vem o Coruripe O passe Do Lucas Gomes O cruzamento Do Hélio Júnior A interceptação Do Chilu Que tenta evitar A saída de bola Pela linha de fundo Não conseguiu Tem escanteio Coruripe Para a cobrança Lá pelo lado esquerdo Novamente Vai fazer chover Meteorito Na órbita defensiva Do goleiro Diogo Da equipe Do Principado De Penedo É o Hulk Praiano Diante do seu torcedor Buscando abrir O placar Aos 31 Do primeiro tempo A cobrança é dele Hélio Júnior De Canhota Faz o levantamento Da grande área Passou por todo mundo Escorou por ali O Luciano Furou o Beto E entregou mais atrás Pro Dudac Fez isso aí Isolou Mandou pela linha De fundo muito alto Facilitando a vida Da torcida Ao virrubra Lá Do Baixo São Francisco Olha na repetição Escorou o Luciano A bola sobrou Que furada do Beto Depois ele toca Mais atrás E aí a finalização Do Dudé Foi aquela coisa É o Beto Oliveira Meu pai do céu Touchdown Só sendo O toque de cabeça Lá atrás Do Luciano Tenta domínio Na pão Escora de cabeça Mas chegando por ali O Dudé Escora um passe Aberto pela linha de fundo Pela ponta esquerda Corre pra evitar A saída de bola Ali o Everton Mancha Passou Tentava passar Pelo Buga Que fecha a porta Mas é de novo Escanteio pro Hulk Se não vai na bola rolando Quem sabe Na bola parada E vai novamente O Hélio Júnior Lá pra Fazer a cobrança Mas o Luciano Diz Chega pra lá irmão Aqui é pra bater De pé trocado E vai ele Pra bater De pé direito Aos 32 No primeiro tempo Coruripe busca O primeiro gol do jogo Vai autorizar o árbitro Mas a bola tá fora Por ali Se não me engano A bola tá fora É isso Foi deturado ali Pelo auxiliar 2 O Geovânio de Almeida Santos e o Luciano E vai lá o Dênis Iberto Serafim Dá aquela olhada Diz meu irmão Bota a bola aqui O que deve ser Agora foi né Nem que seja A raspinha dela né Tem que tá Ali no quarto de círculo Autoriza o Dênis Iberto Serafim Luciano No cruzamento No meio da mão Vum Catentava o cabeceio O Matheus Recife Mas a bola Foi muito alta E aí saiu Em linha de fundo Tiro de meta Pro Benedense Fazer a cobrança Aos 33 minutos Deste primeiro tempo Que as equipes Seguem empatadas Em 0x0 Se não tem gol Tem festa Que bancada Tem uma charanga Aqui da torcida Organizada do Coruripe Que faz um barulho Imenso Alberto Quase um carnaval Já aqui né É Tá no ritmo Carnavalesco Mas teria que ser Assim mesmo viu Teria que ser Assim mesmo Porque O Alagoano é massa E a galera Tá no ritmo Do Alagoano E tá E tá no ritmo Tá na cadência Aí Lateral do Pedrinho Fazer a cobrança Lateral do Benedense Salve de cabeça Ali o Alas Olha a entrada Rapaz Do Marcos Antônio Ficou caído E sentindo Do D Marcos Antônio Reclama um bocado Ali Com o quarto árbitro O Darlison Reclama também Torcedor do Coruripe Agita Faz parte da festa E aí o Dudé Faz a cobrança Chegou ali Dos pés Do Matheus Recife Ele tenta Inversão da jogada O lançamento Tá na grande área Tenta buscar ali O Napão Evita a saída de bola O Napão Mas o passe Muito forte Pro Dudé A bola sai Pela linha de lado Lateral Pro Penedense Fazer a cobrança Ali você vê O técnico Roberto de Jesus Chega também O assistente Um Juan Luiz de Barro Volta mais Volta mais Aniantou demais E agora A cobrança Do lateral Pelo Pedrinho A disputa ali Do Wallace Melhor pro Dedé No toque de cabeça Bola sobra Com Marcos Antônio Vai tentar O lançamento Marcos Antônio Ele tenta A velocidade Do Darleson Chegava por ali Também o Chilu Na dividida Com o Luciano Melhor pro Chilu Tá marcando Impedimento Do ataque Do Penedense Foi deburado Ali o Chilu Pelo assistente Dois O Geovânio de Almeida Ergueu a bandeira Tá lá com o braço Estendido Enquanto segue Caído o Chilu Do time do Penedense E também o Luciano Uma dividida forte Como você Vê aí na repetição A subida O Luciano Tentou ficar com a bola Chegou o Chilu Na bola dividida Os dois ali Esgrimaram Usaram suas pernas Como espadas E acabaram Que os dois Foram nocauteados E seguem caídos E o Jair Oce continua Reclamando da arbitragem Mesmo depois De ter levado Aquele amarelo Que ele queria Falta no Chilu E na verdade O Denis Estava acompanhando A jogada Deu vantagem Porque a bola Sobrou Pro atacante Do Penedense Mas só que Tudo já estava Paralisado Por causa Da infração De impedimento Bola já rolando Já rolando Hélio Júnior Girou Parou Brecou Voltou Pro campo Defensivo Matheus Recife Gustavo Gustavo como um líbero Ali adiantado Primeiro do Coro Lipe sem pressa nenhuma Pede calma ali Pro Rodrigo Que se aproximava Ele vai esticar No campo de ataque Aqui na ponta Tenta buscar ali A jogada com o Beto Bola passou Vem o Dudé Na velocidade A marcação do Ramos Se antecipa O Ramos Conseguiu chegar Na frente Explode a bola Pela linha de lado Tem lateral Pro Coro Lipe Rente a linha de fundo Na FAF TV Nós temos um Um narrador Histórico Na época das cruzadas Do tempo medieval Talvez por isso Aquele risco Viu PL Nas costas Na disputa De espadas Lutas de espadas Papai do céu briga Posso lhe afirmar Velho Alberto Oliveira Na usina Oi O último jogo Aqui entre Cururipe E Penedense Foi no dia 2 de julho De 2022 Pela segunda divisão O Hulk foi o campeão E o Cururipe Empatou em 0x0 Com o time Ribeirinho Aqui mesmo No Gé Samaral Mas às vezes A bola sobra Com o time do Cururipe Nos pés do Lucas Gomes Até com algumas tentativas Promissoras Mas o que ele erra de passe Alberto Oliveira Não está no gibi É e ele é um jogador Importante nessa construção De jogo Sabe Luciano Então quando você Observa isso Ele tem razão Porque aí o jogo Para né Passa pelos pés dele Ele tenta A transição Tenta construir Iniciar A jogada ofensiva E ele erra o passe O Penedense Acaba ficando Sem a bola E sempre dando a bola Para o Cururipe O Cururipe Está mais presente No campo defensivo Da equipe Lá do Principado De Peneiro Trinta e sete minutos Por enquanto Tudo igual Zero a zero O jogo está parado Aí O árbitro Pedindo para dar Uma segurada Porque tem jogador Caído da equipe Do Hulk Por enquanto Por enquanto tudo igual Zero a zero É você ligado Com a FAF TV Fazendo transmissão De todas as partidas Porque aqui Alagoano É massa Para dois mil e vinte e quatro Alagoano Dois mil e vinte e quatro É massa Um oferecimento Prefeitura de Maceió Alu Telecom Smile Saúde Azul Benefícios E Pagbete Luciano É segue caído Por ali o jogador Agora está de pé O Dudé O Dudé Que tem sido Alvo das pancadas Da equipe do Penedense Sempre ele Sofre uma falta Mais forte Foi atendido Ali dentro de campo Mas não teve A necessidade De sair carregado Pelos maqueiros Segue acompanhando Na verdade Caminhando ali Os maqueiros E o médico Da equipe do Coruripe E o Dudé Está tudo bem Com camisa número onze Da equipe do Hulk Tem lateral Para cobrar o Penedense Renato Já deixa curto Ali nos pés Do Léo Que vem para o miolo De zaga com o Ramos Dominou estranho Mas dominou Nos pés do Sori E o Penedense Tentando construir A jogada Eu acho que O jogo está muito moroso Para as equipes Que precisam de vitória Alberto Oliveira Será que precisa Um pouco mais de pegada Um pouco mais de ímpeto Um pouco mais de vontade Eu diria até Um pouco mais de velocidade De intensidade Mas o jogo Entrou num Num clima bem ameno Assim como está O dia aqui em Coruripe Durante o dia Um pouquinho mais quente Mas agora A noite Além de uma linda lua Tem uma brisa Bem agradável Aqui Os jogadores Deram uma relaxada Nisso aí Um pouquinho Bondade sua Durante o dia Porque já calou Agora a noite Está igual Alagoano É massa Está tranquilo aqui Olha o Marcos Antônio Disco a um passe O Aless Evita a saída Vem na ponta direita O time do Penedense Com o Aless Brecou Cortou Entregou na meia Marcos Antônio Pisou na bola Mas conseguiu a passagem Do Renato Corta o Matheus Recife Expando o caroço A bola resvala Do Sorim E sai em lateral Para o Hulk Praiano Aos 40 minutos De bola rolando Deste primeiro tempo Por enquanto Tudo igual Zero Penedense Zero Coruripe Lateral pra cobrar O Luciano Olha ele Lucas Gomes Marcados pelo Bugha Marcado pelo Bugha Olha o que ele faz Está vendo Alberto Oliveira Um passe curto E ele entregou De graça Ali pro Chilu A bola vem pros pés Agora do Léo Até distou um pouco Nesse meio campo Que precisa de uma construção Um toque mais refinado Acaba que Ele entregou O Oro Bandido Mas depois aí Foi ajudado também Ali né O Bugha tentou Um pouquinho Na verdade Era o Léo E fez aquela Arruaça toda Aquela zoeira toda Por ali que a gente viu E sete escanteio Para o time do Coruripe E é o Luciano Que vai para a cobrança De novo Aos 41 Deste primeiro tempo Da esquerda Para a direita Vai fazer Sober Meteorito Na órbita defensiva Do Penedense Luciano para a cobrança Se acertar Pode ser que pinte O primeiro do jogo Levantamento na grande área Bola desviada E a sobra do Conapão Corta A zaga do Penedense Afastaria Ajudando a defesa O Darnison Bola sobra Com o Coruripe Hélio Júnior Na penetração Para o Everton Mancha Chega e se antecipa O Léo Andando pela linha de lado Lateral para o Coruripe De novo Pelo lado esquerdo Para a cobrança Novamente Hélio Júnior Toma distância Vai mudar na grande área Tem quatro jogadores O Coruripe na área Sobe de cabeça O Léo Afasta o perigo O Wallace Complementa Ela sobra com o Coruripe Arrisca do meio da rua Mateus Recife Mas mandou lá para o Galo da Madrugada Pegou com efeito Mas pegou mal na bola Eu queria que chamassem A atenção para o Chilu Camisa 11 da equipe do Penedense Ele é um jogador Insinuante Um jogador que busca A construção do um para um Com o adversário E pelo menos Umas três pancadas Ele já tomou Umas três faltas E agora no lance União O União Pedrinho E contra a passagem Do Rodrigo Beto Beto foi pouco acionado Também neste primeiro tempo Já vem na passagem Do Hélio Júnior De finta bonita Pra que te quero Pra cima do Buga Deixando a saudade Tentou Mas exagerou Abusou O Sorim disse Aqui você não passa não Meu irmão E aí descola um passe Pro Buga Vem na velocidade Apostando corrida Com o Rodrigo Acompanhado de perto O Rodrigo Chega Toma na raça E recebe a falta É falta Pro Hulk Pra ano Aos 43 Deste Primeiro tempo Ô Luciano Oi O Alberto botou 2x0 Naquela matemática dele Apesar de estar 0x0 Achou aí o Renato E o Sorim E eu tava procurando Outro gol Viu Alberto E achei O Diogo O Diogo já atuou Aqui no Hulk Em Coruripe Em 2020 Então agora aumenta O placar aí 3x0 Tá certo? Deix Do Coruripe É só que o Diogo Não faz gol né O Diogo não vai fazer gol Porque ele é goleiro Pode ser Pode ser que leve né Só se for Mas o Eu tava procurando aqui Porque eu tinha A vaga lembrança De que vi o Diogo aqui E realmente Se confirmou Procurei saber aqui O Diogo já atuou Em Coruripe Em 2020 Se você baixar O nome Silva Junto com o Diogo Aí pode até Pintar o gol Porque esse fazia Muitos gols no CRB né De pênalti Mas fazia Pois é Bola nos pés Do Matheus Recife Dominou Recuou Gustavo Tem o Dedé Aqui aberto Aqui aberto pela direita Ele preferiu esticar Ali No campo de ataque Tenta buscar o Napão Bola passou por ele Olha o toque de cabeça Do Rodrigo Pra tranquilidade Do Diogo Chegamos na marca Dos 45 Deste primeiro tempo Em que ninguém saiu do zero Alberto Oliveira Você vê um placar justo A este empate Em zero a zero Eu acho que o Coruripe Foi melhor no jogo Teve dois lances Aí nos 15 minutos iniciais Que o Diogo Precisou fazer as defesas Mas mesmo esses dois lances Não foram suficientes Pra você dizer Coruripe Mereciam a melhor chance Acho que o placar é justo Os dois times Produziram pouca coisa Ofensivamente falando Pra buscar uma vantagem No jogo Acho que uns dois minutos De acréscimo aí Três minutos Subiu a placa Tá vendo Vamos até os 48 Olha o lançamento Pro Renato Pode pintar o gol Deixou escapulir O Renato Sai Gustavo Pra catar a redonda Sem dar o rebote Pra ninguém Uma chegada um pouco mais Consistente do time Do Penedense Mas o Renato Tava cercado Por três jogadores Do Hulk E no jogo Lance de gol Mesmo perigoso Só aquele lance Do Beto Com um tirambaço A queima roupa Pra cima Do Diogo Fez uma bela defesa Olha o Napão Na bola dividida Acusou Uma pancada Na altura do rosto Mas o árbitro Diz que não foi nada O Penedense Tenta sair jogando O Wallace Marcos Antônio Tocou errado O Hélio Júnior Tá caído A bola ficou nos pés Do Everton Bancha Ele pra cima Na marcação do Renato Vai chamar pra dançar Vai pra lá Vem pra cá Chamou Pra bagunça Vai seguindo Vem a marcação Do Marcos Antônio Por baixo Acabou Tocando a mão Do médico do Huck Do Penedense Do Coruripe Pra ir lá Ver o Atlético A gente espera A gente espera que não Tinha sido nada De mais Com o jogador Enquanto ele Tava caído Inclusive O Marcos Antônio Foi tomar a bola Numa truculência absurda Ali Pra cima do Everton Bancha Quando o árbitro Ergue os braços Aponta o centro Do gramado Decreta fim de papo No primeiro tempo Tudo igual 0 a 0 0 Coruripe 0 Penedense Aqui no estádio Gerson Amaral No primeiro tempo Que faltou Na minha opinião Mais vontade Das equipes Em buscar O gol A beira do gramado Nosso PL Aguardando aí Alguém pra ser entrevistado Enquanto não surge Ninguém Alberto Oliveira O que é que você achou Dessa Desse primeiro tempo O primeiro tempo Começou De forma intensa Mas depois Ele foi perdendo força Foi perdendo Qualidade Foi perdendo Capacidade De articulação Primeiro tempo Que Faltou Essa qualidade Técnica Pra trazer Um melhor momento Pro jogo Entre Penedense E a equipe Do Coruripe Tudo pronto Paulo Lira Já está recebendo Os convidados E vamos Pra este momento Né Luciano É isso Nosso PL Se ajustando Pra entrevistar Os Nomes do jogo Aqueles que fizeram Às vezes Dentro do campo Do estádio Gerson Maral PL Renato Renato Grande destaque Do futebol Do futebol Alagoano De uma forma Geral Qual foi a dificuldade Que o Penedense Encontrou Nesse primeiro tempo Pra encarar O Coruripe Aqui hoje Boa noite Pra gente estar Falando com vocês Eu acho que a dificuldade Que a gente está Rendo muito espaço Mas agora tenho certeza Que o professor Vai acertar Pra gente corrigir E sair daqui Com resultado positivo Não pode perder Hoje né Renato Porque Campeonato de tiro curto Duas derrotas Dificulta muito né Sim sim O mais importante É a gente pontuar Mas eu tenho certeza Que a gente vai sair Com resultado positivo Aqui Tá bom Renato aí E o Beto chegando Por aqui também Um destaque Do Coruripe Do Hulk Nesse primeiro tempo Lutou muito Correu bastante Fez algumas jogadas O Hulk foi melhor Na intensidade Logo no começo Mas depois Deu um esfriado O que aconteceu Nesse 15 minutos Até terminar o primeiro tempo Beto Sim sim Tá sendo um jogo Bastante duro Onde a duas equipes Tá querendo os três pontos Mas deixamos de desejar Um pouco Mas segundo tempo Vamos voltar firme Pra conseguir sair daqui Com a vitória O que é que precisa Fazer o Hulk Pra sair com essa vitória Que você deseja Ah é Chegar lá embaixo Conversar um pouco E subir aqui em cima Mais focado Pra poder sair com os três pontos Tá certo Beto Destaque aí Do Hulk pra ano Falando com a nossa reportagem Aqui No intervalo de jogo Campeão Nosso intervalo Do Alagoano 2024 Que massa Luciano Final de primeiro tempo Tudo igual 0 a 0 As equipes Repito Perderam na estreia E precisam da vitória Corolipe jogando em casa Diante da sua torcida E o Benedense Jogando perto de casa Mas em campo minado Nós vamos a um breve intervalo E daqui a pouquinho A gente retorna Com os melhores momentos Do primeiro tempo As análises De Alberto Oliveira Sobretudo aquilo Que ele achou Das duas equipes No campo de jogo Daqui a pouquinho Você continua aí Que a gente continua daqui E daqui a pouquinho Tem mais emoção Na FAF TV Porque Alagoano 2024 É massa E na maior rivalidade De Alagoas O CSA Enfrenta o CRB No estádio Rei Pelé Às 16 horas E você acompanhará Tudo aqui Na tela Da Band Nordeste E no YouTube Da FAF TV O maior campeonato De todos os tempos Começou A Lagoano É massa Dois mil e vinte e quatro Oferecimento Azul Benefícios Cartão de vantagens Completão do Brasil Equatorial Pelo cliente Hoje Pelo futuro Todo dia Se é palpite bom Vai dar bom Na PagBet Porque acertou? Tá pago O melhor sabor E o melhor preço Vai de baratá O melhor que há Prefeitura de Maceió Cidade de todos nós Ao fazer uma obra Mantenha a distância De três metros Da rede Equatorial O espírito do verão Mora aqui No azul da água No calor que acolhe Na experiência surreal De quem se permitiu viver Tudo isso mergulhando de cabeça Tudo isso fez do verão Maceió O melhor de todos os tempos A saudade vai ficar Mas a gente agradece Porque todo ano tem verão Foi inesquecível Seu Adalberto O cara do palpite certo Ô Seu Adalberto Tudo certo? Aqui ó Melhor ataque Vai jogar com a melhor defesa E o que eu faço agora? Ambos marcam Mas tá dizendo que um dos times É a melhor defesa O senhor entendeu certinho? A melhor defesa é o ataque Jogo acima de um e meio Seu Adalberto Vou na tua E se o palpite é bom Vai dar bom na PagBet Porque acertou Tá pago PagBet A bet mais segura E mais rápida do Brasil Seu palpite com as melhores Cotações e jogos Ao vivo no site Podia ter dito zero a zero Fruta de verdade Da natureza Pra sua mesa Conheça os sucos maratá Ingredientes selecionados Sem conservantes O mais puro sabor E mais de 10 sabores Deliciosos Todo dia Tudo de fruta Pra todo momento Maracá Pior que há Azo é mais vantagem Como você nunca viu Benefício de verdade É o melhor cartão do Brasil É o completão É o completão É o completão Cartão Azo tem de tudo É benefício de montão Tem telemedicina Assistência que é demais Descontos e cashback Tem prêmios e muito mais É o completão É o completão É o completão Cartão Azo tem de tudo É benefício de montão É o completão É o completão É o completão O melhor do Brasil É o cartão Azo Meu irmão Trabalhador Trabalhador sofre descarga elétrica ao se aproximar da rede Esse ano 350 pessoas já perderam a vida em acidentes com energia elétrica no Brasil Elas ainda podiam estar com suas famílias Por isso Fique atento aos riscos e perigos com energia elétrica Faça como José Ao fazer uma obra Mantenha a distância de 3 metros da rede Equatorial Pela sua segurança hoje Pelo futuro Todo dia Estamos de volta aqui no estádio Gerson Amaralde onde você acompanha junto com a gente A transmissão de uma grande partida do Campeonato Alagoano Marça 2024 Aqui jogam Coruripe e Penedense As equipes ainda não saíram do zero Quem sabe isso tudo fique para o segundo tempo E lembrando que jogão é aqui com a FAF TV Todos os jogos do Campeonato Alagoano Que começou recente Mas já tem clássico das multidões no próximo domingo Já tem CSA e CRB no estádio Repelé domingo E na maior rivalidade de Alagoas O CSA enfrenta o CRB no estádio Repelé Às 16 horas E você acompanhará tudo aqui Na tela da Band Nordeste E no Youtube da FAF TV O maior campeonato de todos os tempos começou A Lagoano é massa Dois mil e vinte e quatro Oferecimento Azul Benefícios Cartão de vantagens completão do Brasil Equatorial Pelo cliente hoje Pelo futuro todo dia Se é palpite bom Vai dar bom na PagBet Porque acertou? Tá pago O melhor sabor e o melhor preço Vai de baratá O melhor que há Prefeitura de Maceió Cidade de todos nós É rapaz Jogão promete Em Maceió No próximo domingo O palco O maior palco do futebol Do estado de Alagoas O Rei Pelé Recebendo o clássico das multidões CSA e CRB As duas equipes Com 100% de aproveitamento Na competição Há uma expectativa muito grande Em torno desse jogo Há Alberto Oliveira Sempre Sempre há uma expectativa Muito grande Do jogo que Mexe com a emoção Do torcedor em todo o estado A gente fala do confronto Em Maceió Mas sem dúvida nenhuma É um jogo que Mexe com o torcedor Aqui no Litoral Sul Mexe com o torcedor No sertão de Alagoas Mexe com o torcedor Na Zona da Mata Enfim Em todas as áreas As áreas do estado Fica essa emoção Essa expectativa Para esse jogo E essa emoção Estará aqui na Na FAF TV Estará também na Band Né? E aí No nosso futebol Expectativa De um bom jogo É óbvio que é um começo De temporada Terceira rodada apenas Mas um resultado negativo Luciano e amigos que estão Acompanhando aqui na tela Da FAF TV Traz para o time Derrotado Uma série de questionamentos Uma série de dúvidas Uma série de problemas Pensando na sequência Do campeonato Nós já tínhamos dito Que é um campeonato De tiro curto De sete rodadas E que todo ponto É importante Ponto A É fundamental E aí O CRB E o CSA Vão em busca Dessa vitória Dessa afirmação Dentro do campeonato E marcar posição Dentro da competição Se houver um vencedor O vencedor Pode claramente dizer Quem manda no campeonato Aqui sou eu Tô cem por cento Tô com três vitórias E vamos que vamos Dá mais confiança Né É E se os dois Já são favoritos Né Com uma vitória No clássico domingo Aí Algum vai despontar Com esse favoritismo Né Lembrando que o CSA Inclusive Teve um técnico Demitido E outro técnico Contratado Marcelo Cabo Estreou com vitória Ontem Ontem diante do Cruzeiro Alberto Oliveira Agora voltando Para a partida Entre Coruripe e Penedense Vamos aos melhores momentos Do primeiro tempo Né O que melhor aconteceu Na etapa inicial Entre as duas equipes E os comentários Do nosso Alberto Oliveira O jogo começou com muita expectativa E um jogo que envolve Essa rivalidade Entre Penedo E Coruripe Os minutos iniciais Os quinze Vinte minutos iniciais Foram até De um futebol melhor O Coruripe Mostrando Uma maior Desenvoltura Mostrando Uma maior Intensidade E chegou Pelo menos Em dois lances Com muito perigo No primeiro momento A finalização Do Beto Que foi uma espécie De voleio Uma virada E aí o goleiro Diogo Fez uma grande defesa O Coruripe Continuava Mais presente Continuava Mais agressivo E o Penedense Usava muito As bolas aéreas Para tentar Algo diferente Não teve Muito sucesso Mas era um time Que buscava Nessas chegadas Pelo alto A tentativa De fazer a diferença No jogo O Coruripe Também teve Uma falta Em seu favor Uma falta Próxima Da área E que dois jogadores Foram para Cobrança E o Heitor Júnior Acabou batendo Com muita qualidade O Diogo Fez uma nova defesa Espalmou Não quis brincadeira E conseguiu Que o O jogador Tivesse essa Perspectiva De Ter o Coruripe Mais perto Mais próximo Da tentativa Do gol O Penedense Continuava Insistindo em Transições Mas Sem muita Efetividade Foi um time Que foi muito Tímido Ao se referir A questão De ataque E aí o jogo Caiu de qualidade Principalmente Nos Quinze e vinte Minutos Finais Da partida É preciso Que o Penedense Consiga Tenha capacidade De sair um pouco Mais pro jogo De agredir De agredir um pouco Mais Do adversário E criar As possibilidades De finalização Entendo Que o Coruripe Precisa Acelerar Um pouquinho Mais O seu Terço Final É um time Que troca Bem passes Constrói Alguma coisa Interessante Mas não tem O capricho No terço Final E vai Precisar Disso Para não Chegar Ao segundo Compromisso Sem ter Pontuado Sendo que Esse segundo Compromisso Seria um jogo Dentro de casa Luciano Alberto Vai Paulo Lira É Até para Completar aí Porque o Alberto Falou que Precisa Melhorar O terço Do meio Para frente Principalmente O ataque O técnico Roberto De Jesus Do Coruripe Resolveu mudar Por atacado Nesse intervalo Tá aqui Anota aí O camisa 23 Vai entrar No lugar Do 6 O Hélio Júnior É o 6 E o 23 É o João O 8 Lucas Gomes Está saindo Entrando Camisa 21 Ivanaldo E o 11 Dudé Saindo Para o 22 Fabricinho Então Está aí As 3 Mudanças Que o time Do Hulk Irá fazer Nesse Intervalo Dois Atacantes E um Lateral A mudança Um meio Atacante O Lucas Gomes Saindo com A 8 O Dudé Saindo com A 11 Alberto Luciano Muito bem São as Substituições No atacado Do técnico Roberto De Jesus Alberto Oliveira Ele Ele vai buscar Justamente Ter essa Essa força Essa intensidade O prejuízo É grande É Mas o prejuízo É maior Para o Coruripe Caso ele não ganhe o jogo O Penedense Pode dizer Pode dizer que está saindo Aqui com um ponto Até porque o Coruripe Foi mais agressivo Na primeira etapa Então é a necessidade De buscar Esse resultado De construir Essa ideia De um time Que siga Agredindo Mas que A partir do momento Que tem a posse Que agride O time do Penedense Precisa ser efetivo No terço final E o Coruripe Teve muita dificuldade Mesmo com um volume maior Mesmo com a maior Aposta de bola Mas de definir lances De criar situações Ofensivas Luciano É como já dizia No primeiro tempo Que distoava muito Do meio de campo Do Hulk O Lucas Gomes Ele recebia a bola Mas errava Passes fáceis Claros Tanto que o Roberto Jesus Enxergou a mesma coisa E está substituindo A camisa número 8 Entrando no lugar dele O 21 Ivanaldo O Dudé também não foi bem No primeiro tempo Né Alberto Oliveira Também, também fez um jogo Muito abaixo E o Dudé é uma referência Ofensiva E não conseguiu jogar No primeiro tempo Não conseguiu fazer a diferença Por isso as mudanças Vêm aí para a segunda etapa É o Dudé que vem de contusão Né E até a gente compreende Ele não ter atuado bem De acordo com Informações Do Coruripe Dudé ele vem de contusão E hoje Volta para a equipe Mas não atuou Como esperava O técnico Roberto de Jesus Está tudo pronto Vai recomeçar o jogo Né Segundo tempo A bola vai rolar O Penedense já está colocado Ali ao centro do gramado Com o Wallace Para dar o primeiro toque Na bola Confirmando as alterações Para vocês Saindo Hélio Júnior Com a 6 Entrando João Felipe Com a 23 Sai Lucas Gomes Com a 8 Entra Ivanaldo Com a 21 E sai 11 Dudé Para a entrada do 22 Fabricinho Apito Soou A bola Rolou Para o segundo tempo E você junto com a gente Na tela da FAF TV Acompanhando tudo O Coruripe já rouba a bola Tenta no campo de ataque Chega o Léo Para fazer o corte A bola vai sobrando No campo defensivo Luciano recuando Para a tranquilidade Do goleiro Gustavo Gustavo Vem a marcação ali Do Wallace Gustavo Afasta o perigo lá atrás Sobe de cabeça Everton Mancha Para disputa ali O Léo Sobra com Everton Mancha Vem no campo de ataque Vai deixar a marcação Do Léo para trás Mas o Léo Meteu um cotovelão Por ali Chegou atropelando O atacante do Hulk Tem falta Torcedores pedem Pedem cartão Deixou de graça Na minha opinião O Dênis Iber Serafim Porque o Léo Chegou Para parar a jogada Com tudo Rapaz Como você viu aí Aqui na tela Da FAF TV E agora tem uma falta Perigosa Para cobrar o Corunipe Já tem por ali O próprio Ivanaldo Que acabou de entrar E o Luciano Ali é mais propício Para quem bate De pé direito Olha aí na repetição A chegada Do Everton Mancha Chegou com o tuvelão O braço esticado Para fazer a falta O Léo Cometendo falta O goleiro Diogo Coloca três homens Na sua barreira de contenção É a chance do Hulk Abrir o placar No comecinho Do segundo tempo Autoriza Dênis Ribeiro Serafim Partiu Luciano Direto para o gol Para a defesa Do Diogo Aí chega para fazer O corte de qualquer maneira Na defesa O Ramos Toca de cabeça Lá o Everton Mancha A bola vai sobrando Com o Rodrigo Na bola disputada Melhor para o Matheus Recife Que fez isso aí Que você viu Matheus Recife Gosta de bater de longe Mas bate muito torto Rapaz É a segunda vez Que ele pega distante E manda para mais longe Ainda Da meta do goleiro adversário Você vendo na repetição A cobrança de falta Do Luciano Bateu ali Tentou bater colocado Bola foi mais centralizada Facilitou aí A vida do Diogo E agora a bola sai Em lateral Para o Coruripe Vamos nos aproximando Do segundo minuto Comecinho de jogo Neste segundo tempo As equipes seguem Empatadas em 0 a 0 Sobe de cabeça ali O Rodrigo Espana de qualquer maneira O Renato O Alassin Busca a jogada Com o Darlison Melhor para o Luciano Bola afastada Sobra com o Pedrinho Vem a velocidade ali Do jogador Ih rapaz Jogada bonita Do João Felipe Na verdade Era o Fabricinho E é ele quem fica com a bola Finta do Fabricinho Vem para pôr fogo no jogo O lançamento O toque de cabeça Tentava o Napão A bola escorada Lá atrás Sobrou com o Sorim E ele clareia tudo Com o Pedrinho Recebe novamente o Sorim Encosta a buga Recua na quarta zaga Ramos Toque a frente do Ramos Toque a frente do Ramos O Alassin sai muito Lá ele que é atacante Vem buscar muita A bola aqui Na altura do meio de campo Passagem do Renato Passa do Chilu Por baixo O corte Da defesa do Hulk Com o Everton Mancha Ajudando bastante Aqui na marcação Lateral cobrado Buga Marcos Antônio Agora é a vez do Alassin Costurando ali no meio de três Entregou para o Marcos Antônio Apareceu para receber o Chilu Mais atrás para o Buga Tentou no comando Olha o gol Pode pintar Chega para cortar Primeiro o Dedé Depois a complementação Com o Matheus Recife Fazendo o corte lá atrás Porque chegava com perigo O ataque do Penedes Tem lateral para o time de Penedes Fazer a cobrança Renato Já deixa ali com o Darlison Encosta o Sorim Recebe Arriscou no meio da rua Dedé Para fazer o corte de cabeça Penedes ocupa O campo ofensivo Buga Toque do Rodrigo Voltou para o Buga Volta para o Léo Esticou a bola no campo de ataque Tenta a velocidade do Chilu O acompanhado ali pelo Matheus Recife Na grande área lá do direito Bola cruzada Subiu de cabeça Vai cortar Ali o Dedé na zaga do Hulk Sobe o Everton Mancha Complementa o Rodrigo Tentou buscar o Dapão Melhor para o Penedes Com o Renato Por baixo O Everton Mancha Faz falta Vai pintar aí O primeiro cartão amarelo Do jogo Alberto Oliveira É Aí foi o limite Né Para o Denis Ribeiro Será Mancha tem Feito essa cobertura De forma Importante Mas Passou do tom Agora Fez um gesto Mais forte Aí Uma força Desproporcional E acabou recebendo O primeiro cartão amarelo Da partida Deixa eu fazer uma correção Aqui Eu tenho chamado O tempo inteiro O Mancha De Everton Mas na verdade É Gabriel Gabriel Mancha Me perdoem A correção Perfeita Tá Penedes No campo de ataque De novo Tentando por ali Aí vem Para o meio de campo Região intermediária Buga Tentou por elevação Se antecipa Faz o corte O Matheus Recife A bola sai pela linha de lado Tem lateral Para o Penedes E é o Renato Para a cobrança Para esperar Se aproximava o Silu Chama a aproximação De alguém Aproxima o Buga Recebeu A abertura na ponta Com o Renato O cruzamento Na grande área Subida Deu peixinho na verdade Para cortar o Dedé A tentativa Do Penedes Recuperação do Corolito Com o Beto No meio de três Ficou difícil Conseguiu fazer a bola Chegar no Gabriel Mancha Mas o Gabriel com ela Tenta o corte Toca mais atrás Apareceu para receber O camisa número 21 Que era o Ivan Aldo Recuou ali Deve uma barulheira Danada aqui da torcida Dedé Matheus Recife A marcação do Marcos Antônio A bola recuada Para o goleiro Gustavo Cinco minutos De bola rolando Este é o segundo tempo O jogo válido Pela segunda rodada Do Alagoano É massa 2024 Aqui no GESO Amaral Está tudo igual Gente Zero Corolipe Zero Penedense Ali intermediário Corolipe troca passes Matheus Recife Adianta o passe Ali busca a jogada Com o Beto Faz a proteção Meteu mãozão Na cara do Sorim Ficou reclamando Sorim O árbitro Com camisa 23 Era o João Felipe Mais a frente O corte da zaga Do Penedense Com o Ramos Meio produtivo Nesses passes De intermediária Que acabam não construindo Nada Alberto Oliveira Mas são dois times Que me parecem Voltar com mais Atitude Para o segundo tempo O Penedense Aperta um pouquinho Mais a marcação Sai para o jogo Com mais efetividade Olha o Chilo No lançamento Para o Alas E a proteção Do Dedé Para a saída Do Gustavo Mas saem Com mais efetividade Tanto o Penedense Quanto a equipe Do Corolipe Parece que Definiram Fazer um jogo Mais agressivo Um jogo mais aberto Para essa segunda etapa E bem mais violento Também Porque o Marco Antônio Pegou aqui Bem pertinho de mim O camisa Número 7 O Gabriel Mancha E agora Outro revidor No Ivanaldo Está aqui caído Inclusive o Ivanaldo Umas chegadas Muito fortes Bem pertinho de mim Deu para ver Inclusive a intensidade Dos lances O Gabriel Mancha Aqui no primeiro tempo O primeiro tempo Acabou com ele caído Mas ele voltou normal Para o segundo tempo Né Pele? Voltou normal Tranquilo Mas apanhou de novo aqui É rapaz É pau para comer sabão É um jogador liso Até que sabão Não se come Olha o lançamento Lá na ponta direita Do Ramos para o Xilu Vem a marcação Ali do time do Corunipe Xilu Tenta o domínio Evitou a saída de bola E ganhou a remessa Foi inteligente ali o Xilu Viu para cima da marcação E se encaram ali Ele e o Ivanaldo Que é isso rapaz Calma Vamos tomar um chá de maracujá Para relaxar E aí tem a remessa Manual do Renato Para a cobrança Manda na grande área Faz o corte O Matheus Recife E complementa lá atrás O Rodrigo A bola sobra com o time Do Penedense Bola rifada No campo de ataque Aí o Dedé fez a proteção Só fez encostar ali No Wallace Que já se jogou Tentando cavar um pênalti Diz que não foi nada O Gustavo tenta ligar O contra-ataque O corte é do bom zagueiro Ramos Renato Ramos Renato Viu uma pressão agora Do Gabriel Mancha Para cima do Renato Que ganha o arremesso Manual ali no setor De defesa Naquela questão musical Que você gosta tanto Né Esse lance anterior Dos dois jogadores Se encarando Me lembrou aquela música Olhe nos olhos Quero ver o que você faz Né Mas fazer Não fizeram muita coisa não A gente pode cantar outra Né Essa você não vai lembrar Nem de quem é Eu quero paz Não quero guerra Quero ensinar Lembra dessa? Banda Bel Tempo do Conron Con Con Viu? É a bola Foi lançada ontem Essa Olha a chegada dura Do Ivanaldo Para cima Do Wallace Ele só revidou Porque foi o Wallace Que pegou ele aqui Da outra vez Meu pai É um que pega daqui Outro que pega de lá Sai algum cartão aí Paulo Lira Pelo visto não É rapaz Enquanto isso Vai segurando o cartão Do bolso Até agora Apenas um cartão amarelo Saiu do bolso Do árbitro da partida Paulo Lira Você me confirma Para quem? Gabriel Mancha Camisa 7 É E o outro foi para o Jaelson Marcelino E o outro foi para o Jaelson Gabriel Mancha Portanto tem um cartão Amarelo O outro amarelado Foi o técnico Jaelson Marcelino Apenas dois cartões amarelos Saiu um agora Para alguém aí Viu Pelli? Confirmo já Acho que foi para alguém do banco E foi para o Sebastião Gessé Que é o assistente técnico Do Roberto de Jesus Exatamente Sebastião Gessé Mais conhecido como Mago E agora tem uma falta E o Marcos Antônio Manda bem Viu? Apesar de ser bem aberto Ali pelo setor de ponta De ponta direita Ele vai para bater de pé canhoto Pode ser que vá direto Exigindo aí A tensão total Da defesa do Hulk Aos 10 do primeiro tempo Marcos Antônio Para a bola Direto O corte Da defesa do Hulk De cabeça A bola vai sobrando Com o time do Benedense Ele tenta o cruzamento Vai sobrando com o Wallace De cabeça Corta a defesa do Hulk E sobra com o Marcos Antônio Fez finta para cima Marcação Por baixo Ivanaldo E vem o contra-ataque Do time do Corunipe Gabriel Mancha Tenta engatar uma quinta Foi impossibilitado O passo foi para o Beto A chegada mais forte Mais na bola Sobrou com o Marcos Antônio Ele tenta ele Para o chute de canhota Bate bem Corta a defesa Com o Matheus Recife E agora a falta Do Pedrinho O Arthur diz que não Manda o lance seguir A bola vai ficando Com o número 22 Da equipe do Corunipe Que é o Fabricinho Já perde bola Recupera o time do Benedense Você é ligado Com a FAP TV 10 minutos de bola Rolando agora 11 de bola Rolando do segundo tempo E ninguém saiu do zero Meu pai Tá tudo igual Corunipe e Benedense Seguem empatados Sem gol Bola lançada Mas há impedimento Do ataque Da equipe Do Benedense É você ligado Com a gente Com o ASU Você tem médico online 24 horas Sorteio de 50 mil Todo mês Descontos E cashback Em milhares De estabelecimentos E muito mais vantagens Viu? Acesse Azubenefícios.com.br E peça o seu Lá no campo de ataque O time do Corunipe Tenta subir A bola vai sobrando Com o Gabriel Mancha Penetrou na grande área Na disputa Léo Toma a frente E manda pela linha de fundo Tem escanteio Pro Hulk Aos 11 do segundo tempo Numa chegada Mais perigosa Quem tentou primeiro Foi o Fabricinho A bola sobrou nos pés Do Gabriel Mancha Que segue caído Até agora Dentro da grande área O Léo tomou a frente dele Mandou pela linha de fundo Tem escanteio Pro Corunipe Chance Mais uma vez Na cobrança De corner Alagoano 2024 É você que se liga Com o agente Fafi TV Prefeitura de Maceió Alu Telecom Smiley Saúde Azul Benefícios E PagBet Cobrança de escanteio Pro Hulk Quem ajeita ali Pelo time do Hulk Parece que é o Ivanaldo Ele que vai fazer O levantamento Na direita Pra esquerda Vai fazendo Choveiro Meteorito Na hora defensiva Do Penedense Levantamento Bola fechadinha Corta de cabeça Lá atrás O Buga Era o Chilu Quem ajudava na defesa A bola sai Pela linha de lado Tem lateral Pro Corunipe Fazer a cobrança É o Arthur Tá pedindo Pra dar uma segurada Agora sim Fabricinho Com a redonda Se enrolou ali Na marcação Com o Buga O toque Por último Foi do jogador Do time do Penedense Mais um lateral Pro Corunipe Toma distância O Luciano Vai mandar na grande área Encontrou o toque De cabeça do Rodrigo No meio da Muvuca No bate e rebate Vamos ver Quem sobra Ih rapaz Que enxergada Aí chegou Igual um cortador De grama Ceifando tudo Por ali O Gabriel Mancha Fazendo falta Jogo parado Em favor da equipe Do Penedense Aí o lance Do ataque Ele chegou E com o cortador De grama Tome Tchau Parecia uma bola De boliche E o Sori Era o pino Alberto Que me permita O trocadilho Esse deixou Até uma mancha No jogador Da equipe Do Penedense Mas chegou forte Ali o Gabriel Chutando o jogador E tudo mais É danado Chama atenção Para o Wallace É um jogador Que se movimenta Bastante né Alberto Ele é Tacante Mas ele se movimenta Bastante Jogada Olha a bola A sobra do Wallace Vai pintar o gol E o goleiro Do Corunip Mas está impedido Paulo Lira Impedido né Marcou a arbitragem Daqui a pouco Já o Elcio Vai ousar Vou explicar por que Ele vai tirar O Sorim Camisa número 5 Vai colocar o Palinha Com a camisa 18 Sorim Que é um volante Mais de marcação E o Palinha É um meio atacante E o outro Que vai entrar É o Tesouro Com a camisa Número 22 Daqui a pouco Eu confirmo Quem sai Você não fala de lei Do ex Mais um né Palinha Também é o jogador Do Corunip 4 a 0 Agora pro Penedone Virou goleada Nem que seja Desse aspecto né Porque a ausência De gols aqui É complicado Então a confirmação Aí Darlison O Darlison Camisa 10 Entrando o Tesouro Com a 22 E o Palinha Com a 18 Entrando no lugar Do Sorim Camisa número 5 Muito bem São as substituições Do técnico Gelson Marcelino Alberto Oliveira O que é que se espera Aí Com essas trocas Com esses câmbios Do técnico Do Penedense É que o time Do Penedense Possa ter A melhor qualidade Desse terço final É importantíssimo Que ele consiga isso Em termos De posicionamento Mesmo né Da postura De melhorar O terço final E aí Se ele conseguir isso Vai ser um passo Importante Pra tentar sair Daqui de Coruripe Com resultado positivo Por enquanto É um Penedense Que veio melhor Joga melhor Essa segunda etapa É dois Excelentes jogadores De meio de campo né Tem classe Bate bem na bola Por exemplo O Palinha Um cara que arma jogadas É Se espera Uma expectativa alta Aí com a entrada Desses dois jogadores Da equipe do Penedense Olha o domínio do Alas Tentou uma fita ali Pra cima Na marcação Luciano fechou a porta Disse aqui não Já entrega com o Filipinho Vem trazendo na meio O Filipinho Entregando agora com o Beto Na ultrapassagem O passe de primeira Filipinho fez o corte bonito Limpou a marcação Passou por um por dois Foi pro chão Pediu falta No bate e rebate É sobrando ali Com o Beto Sai jogando agora o Bulga Se esquivou na marcação Já encontra a passagem Na sua primeira participação Bruno Tesouro Vem carregando ali Pelo lado esquerdo Parou Obregou Tentou arriscar o chute Chega a marcação Do bom zagueiro Dedé Por baixo De novo o zagueiro Disse aqui Você não passa De jeito nenhum Nem cavacatuça Bruno Tesouro Nem que viesse A dona Florinda E dizer Tesouro Mas não deu pra ele não E aí a bola chegou Nos pés do time do Penedense A interceptação Foi do Luciano Chegou nos pés do Filipinho Novamente o Luciano Dominou Tocou Apareceu por ali O jogador que é o Jun Felipe Encosta Filipinho Recebe mais a frente Tentou abrir pro Napão Vem ele na velocidade Ni frente pra marcação do Léo Tentou uma finta Segura Protege Aproxima-se o Luciano Vem o cruzamento Na grande área Filipinho encostou de cabeça Vai sobrando Com o Beto Sai o Diogo Pra fazer a defesa E já sai jogando Com o Palinha O jogo dá uma animada O jogo fica mais corrido Chegou por ali O Xilu A marcação É do Matheus Recife Fez a proteção O Matheus Recife Busca a grande área Com o Wallace Encostou com o Palinha De três dedos Tentou Chega a interceptação Do Luciano O jogo deu ali Olha a chegada Do Renato No alto Pra cartão Amarelo Alberto Oliveira Estava perto do lance Cotovelo Propriamente dito Porque o Denis Dênis Ribeiro Serafim Estava próximo do lance Caso fosse um lance De propositadamente Deixar o cotovelo Era lance direto Pra expulsão Muito bem Você acompanhando A transmissão Da Fafi TV O Hélio Júnior Consegue tudo igual Zero a zero Oi O Hélio Júnior Ficou invocado Já ouviu essa palavra? Invocado Hélio Júnior Que foi substituído Que foi substituído Tava no banco de reservas Aí foi reclamar Dessa Desse cartão Acho que ele queria O vermelho E aí o Denis foi E deu o vermelho Mas não Pra o Renato Pra ele Saiu expulso aqui Ih rapaz O cara que foi substituído Foi reclamar Na beira do gramado E ele quem tomou O vermelho Hélio Júnior Pra sorte do Corunipe Ele já tinha sido substituído Já não tava mais No campo de jogo Aliás ele saiu Logo no intervalo Da partida Agora cá pra nós Eu achei a A entrada do Renato Ali um pouco desproporcional Cotovelo meio alto Mas ficou aí Com o cartão Amarelo Tá aí a confirmação Do cartão vermelho Pro Hélio Júnior Mas lembrando Você que tá nos assistindo aí Ele já não estava mais No campo de jogo Tá? Já havia sido substituído E a gente tava falando Do Palinha Que é a lei do ex O Frank Nellis Alves Gomes De 35 anos O meia Palinha Que hoje defende o Penedense Já teve 6 passagens Pelo Coruripe É mais recente Em 2023 Jogou o Hulk Na primeira divisão Depois jogou no Zumbi Na segunda divisão Mas teve também Em 22 Em 19 Em 2018 Em 2018 Em 2017 Começou jogando Lá no Igaci Em 2006 Estamos falando dele Palinha Camisa número 18 Do Penedense Agora falta pra ser cobrada No setor de defesa Do Coruripe Matheus Recife A bola tá rolando Rolando no campeonato Alagoano é massa E a galera vibrando É o time do Penedense Que deu uma melhorada Nesse segundo tempo O Coruripe Com as substituições Parece que deu Uma recaída Na produção Enquanto que o Penedense Mudou e melhorou Mudou, melhorou E tem mérito do Jailson Jailson soltou o time Pra ganhar o jogo Pra buscar a vitória Se ele vai conseguir São outros 500 Mas as mudanças Traduzem um time do Penedense Um pouquinho mais agressivo Mais forte ofensivamente Cobrança de escanteio Vai ficar por conta Do Marcos Antônio Ajeita a bola lá No quarto de círculo Vem a conferência ali Do Juan Luiz de Barros Ele toma distância Pra bater de pé Canhoto Na grande área do Rucco Vai fazer chover Meteorito Na órbita defensiva Do Coruripe O Marcos Antônio Agora sim Pra bola O Marcos Antônio Bola cruzada Do primeiro Paulo Rodrigo Pra fazer o corte E ceder Novo escanteio Pro Penedense E novamente ele O Marcos Antônio Pra cobrança Penedense tentando Na bola parada O jogo segue empatado 0x0 Pouquíssimas chances Das duas equipes Pra fazer o gol Marcos Antônio De novo Aos 22 No segundo Olha Mateu Fechado O goleiro Gustavo Deu aquele saltinho De conferência Por segurança Mas a bola saiu Por sobre o gol Do arqueiro do Hulk Apenas tiro de meta Para o Coruripe Tá em repetição Na cobrança De escanteio Do Marcos Antônio Tentou aí Bem fechado Quem sabe Um gol olímpico Mas errou o alvo Olha o Penedense De novo Lá vem Bruno tesouro É o Wallace Dominou Limpou Bateu A bola vai direto Pela linha de fundo Numa chegada perigosa Novamente com o Wallace No time do Penedense O Coruripe precisa De um trato Para poder Reequilibrar o jogo Porque agora O Penedense Chega com mais perigo Constrói mais Domina mais O que é que tem de peça Do Roberto de Jesus Do Banco de Reservas Para que isso aconteça É importante que essa mudança Do Penedense Tenha a ver com O Jaelson Fora de campo Com a sua nova postura E com a liberdade Que o Marco Antônio Passa a ter O Marco agora É o meia É o segundo homem Mais a frente Ao lado do Wallace E ele tem Distribuído o jogo Tem participado Mais do jogo Entendo que No Coruripe Você pode ter Como opções O Fabricinho Que já está no jogo Olha o passe Profundidade Para o Chilu Na ponta Vem a marcação Do Matheus Recife Ainda Chilu Chega por ali O Ronaldo foi pintado Chilu faz uma graça Chama para dançar Faz o cruzamento Domina o Wallace Faz o pivô Tentou com o Renato O toque mais atrás Chega para cortar Ali o Fabricinho O time do Hulk Ainda tenta com o Beto Rodrigo estica Tenta puxar Emendar no contra-ataque Mas a bola sobrou Dos pés do Ramos Complementa o Beto E nas opções E nas opções que ainda Ali restam Só são Dois jogadores Olha o passe do Wallace Sobrou o Bruno Tesouro A finalização Que defesa Do Gustavo Depois Chega o Ivanaldo Para mandar Pela linha de fundo Numa chegada Periga perigosíssima Da equipe do Penedence Paulo Lira E chegada O torcedor do Penedence Que está atrás da meta Do Gustavo Gritou gol Porque era só um toquinho Para conseguir Vencer o goleiro Do Cururipe Do Hulk Fez uma belíssima defesa Escanteio Está na pressão O Penedence É rapaz E tem mais um escanteio Para cobrar o Penedence Aos 24 minutos Deste Segundo tempo Agora o Renato Mesmo que vai para a batida Ajeita a bola Sem pressa nenhuma Não É o Palinha Palinha é perigoso Nessas cobranças Mas quando é Pé trocado Aí com o pé Direito Não sei o que É que ele pode arrumar Por aí Cruzamento do Palinha Na grande área Afasta o perigo A zaga do Cururipe Completa Gabriel Mancha O Beto Rifa por Fabricinho Vem a marcação Do Pedrinho Melhor para o lateral Do Penedence Mas Fabricinho Foi lá Tomou a bola Luciano explode A bola Marcação Do Pedrinho Ela sobra com o Dedé E agora para tranquilizar Um pouco O Cururipe Cadencia Ali na linha de zaga 25 minutos Segundo tempo Zero Cururipe Zero Penedence Aqui na tela Da FAF TV O passe de primeira Do Beto É você ligado Com a FAF TV Galera Acompanhando O Alagoano 2024 Aqui é massa Alagoano 2024 É massa Um oferecimento Prefeitura de Maceió Alu Telecom Smile Saúde Azul Benefícios E Pagbete Sem pressa Nem o Gustavo Também o jogo está parado Tem jogador do Cururipe caído E agora me parece Que a estratégia Do Jaelson Foi tomada Pelo Roberto de Jesus Pede para algum jogador Dele cair Para passar alguma instrução Tanto que ele chama ali Alguns jogadores Vai mudar Vejo o Ivanaldo Vejo outro atleta Que daqui não dá para identificar Opção ofensiva Ele só tem Jogadores mais jovens O Eric Que é da base E também o Ricardo Que também é da base É ele que vai entrar O Ricardo Com a 20 Ricardo e o Wellington E o Wellington com a 13 Vamos ver quem é que sai Para a entrada Desses dois jogadores Um é o Mancha Que eu já estou vendo Ele vindo para cá Manquitolando Apanhou toda a vida Não dá mais para o Gabriel Mancha Que sai Para a entrada do Ricardo É isso? Não Na verdade o Ricardo Entra no lugar do 9 Do Adriano Ah então não é o E o Mancha sai Para entrar o Wellington Não sai os dois Então Exatamente Recapitulando para a gente Por favor Paulo Lira O Wellington com a 13 Entra Sai O camisa número 9 Adriano E o Ricardo Entra com a 20 Sai justamente O Gabriel Mancha Com a 7 Então entra a 13 No lugar do Napão 13 e 20 E entra o O 20 Sai o 7 e o 9 Ricardo no lugar Do Gabriel Mancha Exatamente O Wellington É lateral direito E aí ele deve Ou empurrar o jogador Para fazer uma dobra De lateral Ou até mesmo Empurrar o Luciano Um pouquinho mais para frente Vamos ver qual é a estratégia Que ele vai usar Mas acho que ele recompõe Esse lado Porque é nesse lado Que o Penedense Cresceu muito No jogo Então ele vai tentar Ele vai tentar fechar Principalmente Esse lado direito Do ataque Do Penedense Fabricinho para o Rodrigo Agora vem o Luciano Tentou esticar mais a frente Tentava buscar o Ricardo Aí o Eric É quem domina Mas tocou errado Recuperação Bruno Tesouro Encostando com o Marcos Antônio O time do Penedense Domina Ali no meio de campo Bruno Tesouro Tentou girar Bola nos pés Do Buga Se livrou da marcação Passou bonito Deixou na saudade Rodrigo Vai carregando o Buga Já encosta Bruno Tesouro Vem na ponta Canhota Recebeu Cortou para o pé direito Tentou o fuzilar Chegou o Dedé Para fazer o corte Rodrigo Ivanaldo E aqui para ficar com ela Tem o Matheus Recife Para tentar sair jogando E sai Olha aí o Ricardo Com a bola Ele tenta ligar Com o Fabricinho Lá pela ponta direita Está acompanhado de perto Pelo Pedrinho Fabricinho Coloca a redonda no chão Tentou a finta Melhor para o Pedrinho Recuperação do Coruripe Com o Rodrigo Aqui no meio E aí Para o jogo O árbitro Marcando falta Do Fabricinho Para cima Do jogador do Penedense Que segue caído Aos 28 minutos Deste segundo tempo Assim como aconteceu No jogo Contra o CSA A impressão Que me passa É que o Coruripe Está mortinho da Silva Fisicamente O Penedense Tomou conta do jogo Empurra o Coruripe Para o seu próprio campo E mesmo com as mudanças O time não conseguiu Competir de igual Para igual Com o Penedense O Penedense Fisicamente Bem superior Ao time do Coruripe E lá vem Para ficar com ela Ali o jogador Que é O número 23 João Felipe Do Coruripe Na disputa Ele foi para o chão Fez a proteção Toca mais atrás O Ivanaldo Tenta espanar A bola vai sobrando Com o Eric Mas tem dois jogadores Do Penedense Ali na paquera No bate e rebate Ainda Na boca do gol Do Hulk Ela sobra com o Renato Distribui Apareceu o Pedrinho Recebeu Marcado por dois jogadores Chega o Fabricinho Rouba a bola Deixou nos pés do Eric E sai jogando Com o Fabricinho Ele tenta ligar Mais a frente O passe é errado Entregou mal Ali o Fabricinho Chute do meio Da rua Acreditou demais O Ramos Ei Paulo Lira Demais mesmo De muito mesmo Olha só Olha o Penedense Recuperação Palinha Entregou para o Wallace Girou novamente Palinha Por elevação Bruno Tesouro Na grande área Lá do esquerdo Bala forte demais Saiu pela linha de fundo Estava valendo Tudo isso aí não Estava impedido O Bruno Tesouro É isso? Isso exatamente Agora o Palinha Distribuiu muito a bola Era para ter chutado No gol E ele sabe fazer muito bem Isso aí Já fez vários gols Nos campeonatos alaguanos Que a gente já trabalhou E viu o Palinha atuando Daí da intermediária O chute é forte E ele inventou De cruzar a bola O jogador Parceiro dele Do Penedense Estava impedido Chegamos a marca Dos 30 minutos Não é Alberto Faltou qualidade Para o Wallace Definir o lance Essa é a bola Que todo atacante Quer receber Ele recebe Em condições De finalizar E não teve A confiança Não teve A força física Para acreditar Na jogada E soltar a bomba Infelizmente Nessa ele Dormiu no ponto É isso Já perdeu a bola De novo Fabricinho Entrou mal No jogo Fabricinho Perde muita bola Entrega muito Passe errado Número 22 Da equipe do Coruripe 30 minutos De bola rolando Este é um segundo tempo De zero Coruripe Zero O penedência As duas equipes Penando muito Para encontrar O caminho do gol E você Que se liga Com a FAF TV Sabe Com o cartão Azo É benefício De montão Acesse o site AzoBeneficios.com.br E descubra O que é ser Completão Com o melhor Cartão de vantagens Do Brasil Olha o Coruripe Fabricinho Pelo lado direito O cruzamento Passou por todo mundo Sobrou com o Ricardo Meu pai do céu Ricardo Assim papai do céu Briga A bola passou por todo mundo Sobrou com o Ricardo Ele meteu o sapatão Na redonda Na verdade foi o Beto Tinha tudo Para marcar E ele fez isso aí Dominou Bateu Mas muito Mal Direto pela linha de fundo Paulo Lira Benza esse homem Paulo Lira Olha e A maior chance Clara de gol Do jogo todo A gente viu O Diogo fazer Algumas defesas No primeiro tempo Já fez algumas Também no segundo tempo Mas essa Estava cara a cara Quase que o Hulk chegava E o Coruripe Puxava o contra-ataque Perdeu de novo ali O Beto O Beto que Se a função dele é armar A gente não viu ele fazer isso No jogo inteiro O Beto Oliveira Curiosamente O Beto É o jogador Que tem tido As possibilidades De finalização Ele teve uma grande chance Lá no jogo Em Maceió Contra o CSA Mas tem uma dificuldade Na questão da Olha que papagaiado Ia fazendo por ali O Dedé Afastou o Gustavo Penedes Fica com a bola O lançamento ali Do Chilu Aproxima por ali O Bruno Tesouro Lado esquerdo Grande área De frente para o Dedé Encosta mais atrás Recebeu o Marcos Antônio Tocou com o Chilu Fez o pivô Batida do Buga Direto pela linha de fundo Desperdiça mais uma chance O time do Penedense Olha e se o Um minuto Alberto Só para Até melhorar aí Levantar a bola Para você chutar Porque Agora o Jáelso vai para cima mesmo Coloca o Didinho Aquele ex-CSE Que foi um dos melhores O artilheiro do sub-20 Quando o CSE Foi campeão Didinho com a 17 E o PH com a 23 Ele tira o Marco Antônio E o Chilu O 8 e o 11 E o Didinho com a 17 E o PH PH é um jogador Que atuou com Jáelso Marcelino Fora do estado Quando ele teve uma passagem No Itabaiana E foi trazido para Resolver essa questão aí De gols do Penedense Mas não vinha bem É um garoto PH camisa Número 23 E olha a bobeira Que está ali O Matheus Recife Quase perde a bola E aí o Beto Como eu havia dito Entregando a todo momento Quando corta De qualquer maneira A defesa do Coruripe A bola chegou nos pés Agora do jogador Que é o João Felipe E o Vanaldo Na velocidade Já toma de a frente Ali o Léo É segurado E é falta Para o time do Penedense Luciano O jogo Está A cara A feição De uma vitória Do Penedense O Penedense Ainda não teve A capacidade De definir o jogo Mas está a cara E a feição Para que o Penedense Consiga isso No entanto O futebol É tão encantador Tão apaixonante Que o grande lance De chances de gol Mesmo com o Coruripe Mortinho no jogo Foi do Coruripe E olha a velocidade Do Didinho Pelo lado direito Chegou fechando a porta Ali o Matheus Recife E ela sai pela linha De lado Em lateral Para o Penedense Para a cobrança Do lateral Ali o Penedense O lateral Que é a gente Ali intermediária Ali é de fundo Perdão Já foi cobrado Pelo Renato Já encosta Novamente o Renato Limpou Para o pé Canhoto Faz o cruzamento Corta a defesa Do Hulk Ali com o Luciano Cede escanteio Para a equipe Do Principado De Penedo E é o Bruno Tesouro Quem vai Para a cobrança Do Corne Ajeita Ajeita a redonda Ali no quarto De círculo Vai fazer chover Meteorito Na órbita defensiva Do goleiro Gustavo Ali O Bruno Tesouro E lá pelo lado esquerdo Levantamento No primeiro pau Desio de cabeça Do Palinha Mas a jogada ensaiada Não saiu bem Como ele gostaria Luciano Foi direto Pela linha de fundo Tiro de meta Para o Gustavo Oi Mandando um forte abraço Para você Direto de Penedo Doutor Fernando Andrade Sempre curtindo As nossas transmissões E o nosso delegado Aqui o Rodrigo Lu Está aqui Mandando um abraço Isso que é seu fã E sempre acompanha O seu trabalho Grande abraço Para ele O abraço Pertinho O Paulo Lira Um grande abraço De fato E olha o Penedense Tentando mais uma vez Tentou o domínio Do peito O PH Mas aí O árbitro Está marcando Uma irregularidade Um ataque Estava adiantado O número 23 Do Penedense Impedimento marcado Ali Flagrado E tendurado Pelo Juan Luiz De Barros 35 minutos Este é o segundo tempo Por enquanto Segue tudo Como começou Zero Corulipe Zero Penedense Alberto Está difícil Que sair o gol Está difícil Um jogo Muito truncado E com pouca Qualidade Na capacidade De definição Do lance No terço Final do campo O Corulipe Teve duas grandes Oportunidades No jogo Uma no primeiro tempo E essa agora Com o Beto Desperdiçando Essa oportunidade E o Penedense Tem volume É ver se Essas duas Últimas alterações Que o Jaelson Trouxe para o jogo Vai dar a capacidade Do Penedense De definir a partida Mas o jogo Está na mão Do Penedense Para conseguir Essa vitória Lateral cobrado Corulipe Fica com a bola Se enrosla Todinho ali O Beto Acabou desperdiçando Mais uma chance No campo de ataque O Hulk Olha a subida de cabeça Bola sobrando com palhinha PH vem para a velocidade Mas a cobertura É do Dedé Dedé zagueiro sério Não brinca em serviço Fez o simples Resolveu tudo E sendo de lateral Para o time do Penedense Veio a cobrança Do Penedense Renato Renato pertinho ali No pé da orelha Do Roberto de Jesus Se antecipa E corta o Rodrigo Tenta o lançamento No campo de ataque Ficava com o Ricardo A furada do Léo Obviamente que o Ricardo Não esperou O Ramos fica com a bola Fica com a sobra E tenta mandar No campo de ataque Pedrinho Bruno Tesouro Recebe Para a passagem Velocidade do Pedrinho Após estar a corrida Com o Eric O Eric foi lá Escorou Protegeu Foi para o chão Pedrinho pediu falta Torcedor do Penedense Ali pertinho do lance Ficou todo mundo No Arara Mas todo mundo bravo Mas o Arthur disse Não é nada E manda o lance seguir E a cobrança Do tiro de meta Para o Gustavo Sai jogando curto Ali com o Eric Dedé Vem a pressão alta Ali do PH Luciano Carrega O número 2 Do Coruripe Fabricinho Tentou limpar Ficou com a bola Rodrigo Em profundidade Na passagem Linha de fundo Pela ponta direita Tentou Luciano Fechou a porta Mas com faldo Pedrinho Na verdade Era o Ramos Quem estava na marcação Chegou cometendo Falta Tem o escantê De mangas curtas Porque a falta Que o Coruripe Vai cobrar E pela ponta direita Linha de fundo Naquele trecho Entre a linha lateral E a linha de entrada Lateral da grande área Alberto Oliveira Lance perigoso O Coruripe O Coruripe vai tentar Numa bola parada Incomodar um pouquinho mais A defesa da equipe Do Penedense E essa é uma ótima oportunidade Se aproximando Finalzinho do jogo E o Coruripe Tendo uma bola parada Muito, muito perigosa É, e tem os dois zagueiros Lá no alto O Ricardo Que também é um jogador alto Tá ali À espreita Por ali o Rodrigo O Matheus Recife O Dedé Que já é perseguido Ali pelo PH A chance do Hulk Aí nessa bola parada Aos 38 do segundo tempo A cobrança Vem dos pés De quem? Do Ivanaldo Ele que ajeita a bola ali E vai fazer o levantamento Tem um empurro Empurra na grande área Por ali também tem o Beto Marcado de perto Vai a cobrança Fechada Corta A equipe do Penedense Subiu Sacudiu E afastou o perigo De qualquer maneira O bom jogador O Alass Ajudando mais uma vez Na defesa Tem lateral pro Hulk Fazer a cobrança O cara que foi lá Tomou a bola E vai deixar pra o Luciano fazer A reposição de bola Em jogo Na cobrança de arremesso Manual 39 minutos Vai acabar o jogo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Passaremos a depender Dos acréscimos Do árbitro da partida O Penedense Tenta subir ao campo De ataque Subiu de cabeça ali Melhor foi pro João Felipe Complementa O Matheus Recife Manda um balão Pro alto Quase um satélite Em órbita Bola Volta pra terra E na disputa Melhor pro Bulga PH tentou de calcanhar João Felipe faz o corte E já liga com o Ivanaldo Se livrou da marcação Do Renato Vem na velocidade Pelo corredor Ele tenta o cruzamento Meu pai do céu Luciano Ele recuou É verdade E daqui a pouquinho A gente já pode votar O troféu do craque Do jogo Azubenefício Vai ficar fácil? Pra mim tá Tá fácil? Pra mim tá Muito bem Apesar de ter 0x0 No placar Mas eu tenho um jogador Aqui que Eu acredito Que tenha sido O craque da partida Olha o Fabricinho Tentava a passagem Fechou a porta Ali o Pedrinho A bola saiu em lateral Pro Hulk fazer a cobrança Corredor direito Campo de ataque Fabricinho Sem pressa nenhuma Pra fazer a cobrança Do arremesso manual E as duas equipes Vão continuando Sem consaberem Que é a vitória Na competição Segunda rodada Primeira rodada Corulipo foi derrotado Pelo CSA Gol de pênalti No segundo tempo Pro CSA E o Penedense Perdeu pro CRB Jogando em casa A bola cruzada Muito forte Foi pro João Mas que ser Nem Vanaldo Nem pra simular Que coisa Bola sobrou com o Ricardo Tenta ficar com ela A bola entregue Pro João Felipe Tentou o giro No meio de dois Chegou o Didinho Tomou O pirulito da criança Vem carregando O time do Penedense Com o Didinho Aqui pelo corredor direito O João Felipe Por baixo Na bola Roubando e tocando Pro Rodrigo João Felipe Fica com ela novamente Ele tenta carregar Aqui pelo corredor Vem a marcação ali Do Didinho Faz a proteção Fica com a redonda Encontrou agora O jogada com o Beto O Beto De primeira Tentou girar A intenção foi excelente Mas a execução foi péssima Facilitou a vida do Pedrinho E aí a bola ficou Nos pés do Wallace 41 minutos de bala Rolando vai acabar o jogo Daqui a pouquinho Por enquanto Tudo igual Segue Coruripe 0 Penedense 0 Alberto Oliveira Pra você Quem é o craque Do jogo Acho que alguns jogadores Foram bem na partida No Coruripe Destacaria o Gustavo Destacaria o Gabriel Mancha Que pra mim fizeram Uma boa partida No time do Penedense Boa partida do Renato Mas o meu voto é do Buga Camisa número 7 Olha o cruzamento do Pedrinho Na grande área De cabeça Tentou pegar A bola afastada Pela zaga do Hulk Sobra com o Ivanaldo No seu voto é do Buga Buga Camisa 7 Eu vou votar primeiro Deixar o PL com a fogueira na mão Mas eu acho que o Dedé Zagueiro número 3 Da equipe do Coruripe Fez uma partida muito consistente Gostei também da atuação do Buga Mas eu vou votar no Dedé Número 3 da equipe do Coruripe PL Olha a gente Prova que não combinamos nada Mas eu vou votar no Diogo O Diogo pra mim Foi o grande nome dessa partida Por causa justamente do placar Fez brilhantes defesas Principalmente no início do jogo Quando o Coruripe Num ímpeto Jogando diante do seu torcedor Foi pra cima Fez muitas defesas E aí a minha opinião Pra você ter uma ideia De como o jogo foi diversificado Cada um tem uma opinião Aí quem dá o voto de Minerva É o comentarista Fiel da balança Alberto Oliveira Buga Caboço Pronto Carimbou Tá carimbado Tá carimbado É você ligado Alagoano é massa 2024 Alagoano 2024 Alagoano 2024 É massa Um oferecimento Prefeitura de Maceió Alutelecom Smiley Saúde Azul Benefícios E PagBet E PagBet Afasta o perigo Afasta o perigo de qualquer maneira Recuperação do time do Coruripe Olha o Ricardo Encostando Encontrando Fabricinho Por baixo Pedrinho Fazendo corte Mandando a bola pela linha de lado Tem lateral pro Coruripe O jogo pegado Mas com muito pouco Um percentual muito pequeno De qualidade técnica Alberto De acertos De acertos E é literalmente Um time do Penedense Ainda tentando Voando pra cima do Coruripe E o Coruripe pedindo Aquela vinheta Acaba pelo amor de Deus É um jogo que Você na sua opinião De dois tempos distintos Um tempo pra cada equipe Eu acho que sim O Coruripe melhor No primeiro tempo Depois sentiu muito A parte física E o Penedense Tomou conta do jogo E lá vem o Penedense Fisicamente Bem mais inteiro Bola lançada Pro Palinha Que entrou no segundo tempo Pra apostar corrida Com o zagueiro Dedé Dedé bastante consistente Até agora O lançamento é pro PH Mas o PH Tá com shampoo Sai de banho Esfregão E tudo que você pensa Na banheira Alberto Eu só não vou dizer Deu um banho nele Porque não cabia muito não Mas estava realmente Bem adiantado Viu Luciano Aí tem aquela vinheta Ah miserável E a bola sobra aqui Com o time do Coruripe João Felipe Com a redonda Na passagem do Ivanaldo Pela ponta esquerda Vem a velocidade Dali Do Leal Chegou batendo Por baixo Cortando Mas o Arthur Não tá dando falta não Tá dando só lateral É isso Pelli? Exatamente Subiu a placa Viu quatro minutos De acréscimo Portanto vamos até Aos quarenta e nove Já tem uns quarenta e cinco Cravados Então portanto Agora nós já dependemos Dos acréscimos Do árbitro Denis Ribeiro Serafim Como é que foi a atuação Da arbitragem? Eu acredito que boa Boa pra um jogo Inclusive pegado Um jogo que não é tão simples De comandar Mas tranquilidade do Denis E um ótimo trabalho Dos seus dois assistentes Tanto o Juan Como o Giovanni É e segue caído O Ivanaldo Ali na ponta Pede atendimento médico E a chama A maca O Denis Ribeiro Serafim Será que não vai dar mais Pro Ivanaldo E o Coruripe passaria A jogar nos acréscimos Com um a menos Já que fez as cinco Substituições O técnico Roberto de Jesus No caso Se não houver condição De retorno dele Pro jogo Aí sim O Coruripe teria Um número inferior Aos jogadores Que ficariam Pela equipe do Penedense É isso rapaz Vai acabar o jogo Daqui a pouquinho Dependemos aí Dos acréscimos Do árbitro da partida Prometeu o jogo Até os 49 Já temos 46 No cronômetro E o que é fato Ninguém saiu do zero Gente Ninguém conseguiu Furar o bloqueio Nem de uma equipe Nem de outra Infelizmente E as equipes seguem Sem saber o que é vencer Mas vão conquistando O primeiro pontinho Na competição Você diria que as duas equipes São candidatas ao rebaixamento Ou é cedo para falar sobre isso? Não é cedo Mas esse é um desenho Que pode ganhar contornos O Cruzeiro também mostrou Fragilidade no começo do campeonato Mesmo levando em consideração Que o Cruzeiro começou Enfrentando nada mais Nada menos Que Asa e CSA Deixa eu mandar um abraço Aqui para um amigo rapaz Está assistindo a gente O nosso querido Rosueliton Tavares O Pato Que inclusive Já foi diretor de futebol Da equipe do Corulipe Na época Em que o Corulipe Gozava de grandes atuações Do campeonato Alagoas O nosso querido Pato O Rosueliton Tavares Assistindo Sinta-se abraçado Viu meu querido Pato Um abraço para você irmão Olha aí O Rodrigo Bola chegando nos pés Do Fabricio O Fabricio fez isso Ainda levou entre as canetas Do Burga Palinha Palinha Descola um passo Para o PH O PH domina a redonda Vai tentar a última chance Aí do Penedence Quem sabe No último suspiro Chegando para o Didinho Mas o passe Do Bruno Tesouro De Tesouro Não teve nada Eu prefiro ficar com a história Da infância Você quando pequeno Aí lembrou do Pato Lá vem o Pato O Pato aqui Patacular O homem é cheio Do Miguel E agora tem o lateral Para cobrar o Corulipe 50 Quer dizer 47 Agora 48 Do segundo tempo Acredita que pode sair Alguma coisa ainda No apagar das luzes Ainda dá Olha aí o Penedence Olha o Penedence PH Para o Bruno Tesouro A bola passou Mas não passou Continuou com ele Ele ficou Ali com a redonda Tocou mais atrás Agora tem o Buga Para tentar o cruzamento Finta bonita Do Buga Para cima da marcação Entregou na chegada De aproximação do Renato Chega por ali A finalização do Wallace Ainda no bate-rebate Olha o PH FURÔ PH Fufu FURÔ PH Como é o nome do furão? Deixa para lá Alberto Oliveira Mais um minuto Mais um minuto Assurdo em relação ao Coruripe Muito Muito diferente Coruripe precisa aprimorar Essa parte física Em muito O Coruripe tem um tempo mais curto Bem mais curto que o Penedence Mas literalmente O Penedence está voando Para cima do Coruripe Mas isso mostra que Uma pré-temporada Antecipada Pode fazer com que Essa discrepância exista E o Penedence está mostrando Isso ao Coruripe agora Que tem um esquenteio Para ser cobrado O que vem para a cobrança É o Palinha Para bater de pé direito Mas há um desentendimento Ali na grande área Um estranhamento Um empurra e empurra Para autorizar a cobrança Do córner ali O Denis Ribeiro Serafim Mas primeiro vai pagar A geral para alguém Pede para que parem Se empurrar Olha aí Lá vem Palinha Do levantamento No meio da buvuca E a chegando Léo Cabeceou o ovo de zio Tem um esquenteio Para o Penedence Se o árbitro quiser Já pode parar o jogo 50 minutos Cravados Conforme O que foi assinalado Por ele De acréscimo Uma última chance Quem sabe Do time do Penedence A cobrança Do próprio Palinha Palinha Que ano passado Defendeu as cores Do Coruripe Estava quase acertado Para continuar no Hulk Olha aí A cobrança Vai sobrando Com o Alas E a bola explode Na marcação O árbitro Ergue os braços E a pita Fim de papo Aqui no Gesso Amaral E uma vaia sonora Da torcida do Coruripe Para cima dos atletas Do Hulk Tudo igual Zero a zero Paulo Lira Verdade E vamos esperar Para só o craque Buga Chegar por aqui E vamos montar Aqui o nosso Nosso palco Para entregar O troféu Azul Benefício Daqui a pouquinho Eu te chamo de volta Muito bem Enquanto isso A gente vai conversando Com o Alberto Oliveira O que você achou do jogo Alberto? É jogo de dois tempos distintos O Coruripe mais efetivo No primeiro tempo E aí na diferença física O Penedense engoliu O Coruripe no segundo tempo Mas esse engolir Não foi necessário Para que o Penedense Fizesse o gol Ou garantisse a vitória Se a gente fizesse Um paralelo com o MMA Luciano Você ia ver Um dos lutadores Sendo massacrado Levando as pancadas Mas não caindo Não dando nocaute Queixo duro Queixo duro E aí o Coruripe resistiu E o Penedense Me permita Não teve a capacidade De definir o jogo Não teve qualidade Para decidir o jogo Alberto Oliveira Você vê dessa seguinte forma Pelo que você diz então O Coruripe Enquanto tinha fôlego Foi melhor que o Penedense Perdeu fôlego O Penedense Com o ímpeto físico Colocou o Coruripe Nas cordas Colocou o Coruripe Nas cordas Jogando aqui no Gesso Amaral E por isso A rejeição aí Do torcedor do Coruripe Que ficou na bronca Vaiou o time E mostra a sua insatisfação O Bugha está chegando Mas em Palmeiras dos Índios É o finalzinho de jogo Segundo gol do CSE Gol de Adinho CSE 2x0 Vai caindo Mais um invicto No campeonato estadual É o Asa que venceu O primeiro jogo Enfrentou a equipe do Cruzeiro Acabou vencendo aquele jogo E o Coruripe tem O confronto com o Asa Na próxima rodada Paulo Lira Vamos lá O Bugha já está ali Com o troféu na mão Não foi o resultado Que vocês queriam Mas um pontinho Já dá uma chance De treinar com tranquilidade Para a próxima partida Boa noite Boa noite Primeiramente agradecer a Deus Pela partida Não foi o resultado Não foi o resultado Que queríamos Mas vamos levantar a cabeça Vamos descansar Que domingo Temos mais outra batalha Contra o CSE Dentro de casa E aí o craque do jogo Craque aso benefício Foi tudo isso Que você jogou mesmo O que você viu Da sua avaliação E também dos seus companheiros Nessa partida É Não foi uma partida Que eu queria Eu queria a vitória Eu queria sair daqui Vitorioso Parabenizar a equipe Por batalhar Os 90 minutos Dentro de campo E é isso aí Só agradecer a Deus mesmo Tá certo O Buga Craque do jogo Aponta ali Pro pessoal Pra ver aí O teu troféu Aso benefício Cartão aso benefício Presenteando aí O Buga E o Dedé Tá por aqui Vamos trazer aqui O Dedé Rapidinho Pra gente finalizar aqui Pessoal tirando as fotos Eu vou passar Pro lado de cá Né O Dedé Grandalhão que é Pela partida Você inclusive Foi um dos citados Como o melhor Não ganhou o troféu Porque tem que alguém Né Os votos Não lhe favoreceram Mas você estava na lista Nosso comentarista Nosso narrador Falou que você jogou Uma brilhante partida Foi bom o resultado? Não foi bom o resultado? Como é que você viu A atuação do Coruripe Hoje à noite aqui? Primeiramente Boa noite a todos Sou grato Pelo reconhecimento Que me deram Da partida Que eu fiz E assim Quanto ao jogo Em si Foi uma boa partida Mas assim O resultado Não era o que nós esperávamos Assim A gente Não pode também Desrespeitar O time adversário Que é um baita time Mas O que a gente Queria propor Dentro de casa De início A gente conseguiu Que foi a cor a eles Foi pressionar bastante Jogar em cima Marcamos bastante No mano a mano Isso foi nítido Jogamos sem medo nenhum Infelizmente Não conseguimos Abrir o marcador Mas também Não tomar gol É muito importante É o que a gente Trabalha bastante E a gente vai seguir Durante esses dias A gente vai corrigir Os erros que tivemos E vamos chegar forte Para o final de semana Para o jogo contra o Asa Tá bom Obrigado Dedé Parabéns pelo jogo De hoje Infelizmente Como você falou O torcedor vai sair Aqui do estádio Jéssio Amaral Sem ter visto Nenhum golzinho Destaque da partida Pelo lado do Hulk E o Dedé E também Teve o Buga Que ganhou o troféu Asso Benefício Nosso Troféu maravilhoso Que entregamos Todas as partidas Ao melhor jogador Do jogo Eu volto com você Luciano Muito bem Paulo Lira Que fez um brilhante trabalho Trazendo informações Aí História A respeito das duas equipes Dos confrontos E deu seu show Aqui o nosso PL Ali como sempre Né Alberto Oliveira Como sempre Aos costumes Pois é E pra você Que tá ligado com a gente Foi isso Coruripe e Penedenzo Se enfrentaram Não conseguiram sair do zero As duas equipes Têm dois confrontos Muito duros No próximo final de semana O Penedenzo Joga em casa Recebendo a equipe Do CSE Que venceu O Asa Por 2 a 0 O Coruripe Vai ao cora Se enfrentar O Asa Que perdeu Pro CSE Pelo placar De 2 a 0 Quero ver Que nesse molho Doido O que é que vai acontecer Se as duas equipes Vão conseguir as suas primeiras vitórias Seus primeiros 3 pontos Ou não Tudo pode acontecer Um grande abraço Aqui pro nosso Paulo Lira Abraço Um abraço Vamos embora E um abraço Pra você Que esteve conosco Durante toda essa transmissão Final de semana Tem muito mais Você sabe Campeonato Alagoano É massa E é aqui Na FAF TV Um grande abraço Até a próxima Se papai Se eu permitir E na maior rivalidade De Alagoas O CSA Enfrenta o CRB No estádio Rei Pelé Às 16 horas E você acompanhará Tudo aqui Na tela Da Band Nordeste E no Youtube Da FAF TV O maior campeonato De todos os tempos Começou A Lagoano É massa Dois mil e vinte e quatro Oferecimento Azul Benefícios Cartão de vantagens Completão do Brasil Equatorial Pelo cliente Hoje Pelo futuro Todo dia Se é palpite bom Vai dar bom Na FAG Bet Porque Acertou? Tá pago O melhor sabor E o melhor preço Vai de baratá O melhor que há Prefeitura de Maceió Cidade de todos nós Tchau Tchau